Fala galera, estamos ao vivo com mais um TBT Santista, recebendo pessoas com identificação, com passado histórico no clube, né? E eu e Vitor Hugo, Vitor Hugo e eu, o Santos tem 10 ou 11, o Marcelo depois vai dizer exatamente? 11. 11, obrigado. 11 técnicos ao longo da sua história centenária que foram campeões pelo clube. Muitos dos títulos do Santos, que são incontáveis, foram na época do Luiz Alonso Pérez, o Lula. Então só 11 conquistaram títulos. E hoje, aqui na TBT Santista, estamos diante de um desses campeões. Foi atleta do clube nos anos 90, ficou no Santos durante praticamente cinco anos, depois trilhou o seu caminho pelo Brasil afora, voltou no começo da década de 2010, 2011 com Claudinei, Muricy e tantos outros, você vai poder falar. E foi o técnico, o penúltimo técnico campeão pelo Santos. O último foi o Dorival em 2016, campeão paulista em 2015, o Marcelo Fernandes, que na era Rueda é o técnico de melhor aproveitamento, Vitor Hugo. Quatro jogos, 75%. Porque numa sequência de quatro jogos que ele pegou, Santos e Havaí, foi o único que ele perdeu. Santos e Corinthians, Caixa, deu Santos. Santos e Atleta de Goianiense, Caixa, deu Santos. E no jogo que entregou para o Lisca, meu Deus. Santos e Botafogo, ele também ganhou. Boa noite, Marcelo, satisfação em tê-lo aqui no nosso TBT Santista, falar um pouquinho do passado e do presente do Santos. Tudo bom com o amigo? Oi, Ademir, meu parceiro. Boa noite. Vitinho, meu amigão. Pô, um prazer enorme estar aqui com vocês e vamos aí bater essa resenha aí, boi. Ô, Vitor, eu achei que era só eu que tinha jogado um pouquinho com o Marcelo, que foi meu companheiro nos tempos de Aimoré, de Cubatão. Me deu muito a Dote fazendo aqueles gols de falta. Porra, a Dote, hein, porra. Pensava que tava numa época boa, né? Era o que a Prefeitura de Cubatão usava pra ajudar os jogadores amadores. Era a Dote um atleta, né? A Dote um atleta. A gente ganhava meio salário mínimo, porra, né? Parecia que jogava no Bahia de Munique, né? Tá tudo rico, né? Agora, se a gente não classificasse, Vitor, a Prefeitura cortava o Adote. Então, a gente tinha que esticar o calendário até o fim do ano pra pingar aquele trocadinho. E aí tinha alguns jogos que o bicho tava pegando. Falta o Marcelo, bate. Tá garantido o Adote. É. Parecido o Gaúcho, um paizão da gente. Poxa vida. Encontrei até você lá no velório dele. Isso. Uma das referências aí pra gente que quer hoje comandar um grupo, pra uma equipe, era um belo de um líder de grupo, assim, um cara que levou nas costas o futsal, não só de Cubatão, mas também ajudou muito na região. Como eu tava dizendo, eu achei que na live aqui só eu tinha jogado com o Marcelo. E parece que você também teve esse privilégio, Vitor Hugo. Boa noite, satisfação de rever, meu amigo. Tu vê, o Marcelo ainda me chama do tempo que eu era Vitinho, cara. Tu vê? Ele já começou lá e me chamou de Vitinho. Por quê? Eu vou explicar. O Marcelo... E o dele não era Marcelo, era Celinho. É, exatamente. Celinho. Eu sou mais novo que o Marcelo. Há alguns anos, assim como eu sou mais novo que o Ademir. Mas o Marcelo conhece o meu irmão mais velho, o Serginho. Ah, o Serginho. Já de outros tempos. Então, quando eu encontrei o Marcelo, foi na base do Santos, 94. Eu tinha chegado em 93. O Marcelo chegou a me dar carona naquela época. Porque ele tinha um Tempras, um Marinho. Não era isso, Marcelo? Tempo bom. Não, eu lembro sim. Deu carona algumas vezes ali, né? Porque, principalmente dia de chuva ali, às vezes, quando eu esperava acabar o treino, só pra esperar. O Marcelo passava, eu pegava carona algumas vezes com ele. Tem uma passagem anterior, que é curiosa, que o Marcelo vai lembrar, que é os tempos-auros do futebol. Eu nunca gostei muito de futebol, o negócio de ficar dando de cabeça. Eu nunca curti muito. Mas, quando começou o futebol no movimento, foi no Canal 4, pelo que eu lembro. O Marcelo vai confirmar essa história. E aí, o Guga e os caras jogaram. E fizeram um campeonato. E o Marcelo ganhou o campeonato no saque, Vladimir. Aí, os caras mudaram a regra. Lembra disso, Marcelo? Lembro. Mas o futebol, ele começou não só ali no 4, com o Júlio, né? O Júlio César, que tá até hoje aí na... Agora, ele tá um pouquinho mais com o 3 ali. Jogou comigo no Jabaquara. Júlio César é um dos percursores, mas também no Canal 3 tinha o pessoal ali, Magão, o pessoal da antiga ali, que tinha Claudinho Aguinello, Vicenzo... Ali no Canal 4 era o Elias, né? O Ronaldão, do vôlei, da Pirelli, jogava também ali. O Ronaldão jogava. Onde tinha o falecido Paraná, né? Do mate ali. Foi realmente também onde começou o futebol. Tem até hoje, né? E o Júlio também tá mais com o celular. Mas eu lembro que tinha o Elias, né? O Elias, não. O Elias, Júlio, esse pessoal é... São os que começam... Magão de São Vicente, Edu Velho... Ih! Pô, Demir, eu tinha 14 anos, eu morava ali no Canal 4 na época. Aí eu ia ali, eu assisti... E aí o Marcelo dava uma... 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 Uma folha seca, né? Uma folha seca, os caras não pegavam o saque, aí era ponto, ponto, ponto. E aí chegou no próximo campeonato, não vale mais a bola, agora tem que... Como é que era? Mudaram... Agora não se... Rodado, era rodado, rodado. Agora não. Quase que jogar com a mão, sabe? Assim, por dentro. E aí mudaram a regra, eu lembro disso. E a história aí que o... Que o Ademir tá falando, a gente pode contar mais pra frente, né? Eu era molecão, mas o Marcelo já... Já tinha encerrado a carreira, né? E a gente jogou junto um dia num ataque aí na... Numa semifinal na Varze aí, meu Ademir. Mas a gente conta isso aí mais pra frente. No Vergueiro Stadium. Eu queria agradecer, né? O Marcelo tá aqui com a gente, né? Em primeiro lugar, assim... Porque, assim, vai contar coisas do passado. Você falou do presente, mas eu também tenho curiosidade de saber dos planos futuros agora, né? De agora em diante do Marcelo, né? Então eu queria só agradecer aí ao Marcelo que conheço há muito tempo, né? É da época do tempo de quem me chama de Vitinho, Ademir. É porque me conhece faz muito tempo. Vamos pegar o... Vamos dar uma repaginada rápida aí, falar um pouquinho do passado. Depois a gente entra na atualidade. Marcelo, você despontou rápido na Portuguesa Santista. Eu lembro que a Portuguesa tinha pedido licença da Federação Paulista. Isso. E voltou em 91. Seu Abel Verônico fez uma avaliação lá no Antigo, Chico Guimarães. Foi nessa aí que eu fui aprovado. Lateral-direita era Museu e Wilson. E o Marcelo, que jogava de volante na Varza, era um dos zagueiros aí. Muita gente boa, Cebola, o Calazans, que depois também seguiu a carreira de profissional. O Beto, que foi para o Paraná Clube, né? Beto. Beto Mina. Mas o Marcelo despontou tanto que foi parar rápido no Santos, né, Marcelo? Acho que você não ficou um ano na Portuguesa Santista. Porque você era para os juniores, foi rápido profissional, disputou aquele campeonato. Isso. Em 91. E no mesmo ano você já estava no Santos, não foi isso? É, foi muito rápido, Ademir. É uma coisa de Deus, assim. Acho que aconteceu outra situação dessa, como aconteceu comigo. Realmente é muito difícil, né? Eu tinha 20 anos na época e... Isso. E meu pai me pedindo para trabalhar, morava no BNH, né? E a gente tinha que ajudar em casa e... Bom, eu só queria saber de qual é o São Brasil e jogar bola. E o Rui De Rossi, né? Que hoje você conhece muito bem, que é da Câmara, né? Ter o seu partido. Isso. Eu era muito ligado a eles, porque eles tinham uma padaria no BNH e eu era ligado a eles. O Marquinho, falecido Marquinho, exatamente. E o Rui. E eles voltaram com a portuguesa que você falou, que se não voltasse, iria ser desfiliada. Ela tinha que voltar, porque ela estava parada há três anos. Era divisão intermediária, antigamente. Isso. Aí o Rui, com a correria que ele tinha, ele trouxe Chulapa, trouxe Serginho Boneca, da Portuguesa Desportes, Joãozinho, falecido Gega, Rachedi. E ele me levou para Portuguesa, só que ele falou para mim que eu ia jogar de quarto zagueiro. Eu falei, pô, precisando trabalhar, cara. Eu jogava na Vars, é sempre de volante, o segundo volante, em todos os times aí que tu pensa na Vars, eu joguei. E, cara, fui. Deus me abençoou. Fiz, lógico, do meu lado, só cara fera. E fiz um belo de um campeonato. E depois eu tive o prazer de ir para o Santos, né? Aí depois tudo foi na sequência. Cinco anos de Santos, né, Marcelo? Até começo de 95. É, isso. Jogando... Até o Paulista de 95. Começo de 95, isso. Depois eu ainda fui emprestado para o Atlético Mineiro, em 98, e meu passe ainda era do Santos, porque era que nem antigamente, não tinha a Lei Pelé ainda. Era o Leão técnico do Atlético Mineiro, né? Não, não. O meu era o Vantuir. O Leão pegou em seguida. Ele pegou em seguida. Eu joguei o Mineiro e eu voltei para o Santos machucado, com o meu joelho, tive até que operar, fazer uma artroscopia, e eu voltei para o Santos depois do Campeonato Mineiro. Fomos vice-campeões, perdemos para o Cruzeiro, e voltei para o Santos nessa época, mas aí eu fiquei afastado, só voltei a jogar em 96, que eu fui com o Ranieri para o Botafogo e Ribeirão Preto. Vitor Hugo, seu questionamento aí para o Marcelo. Vamos falar um pouquinho do passado, depois a gente entra nas coisas atuais. Eu estava falando para o Marcelo, antes de ficar ao vivo, pessoal, que os jogadores dos anos 90, para a molecada de hoje na internet, fica quase que invisível, né? É difícil você encontrar material e informações, né? Porque, assim, por exemplo, os jogos do Marcelo no Santos a gente encontra, mas o período que ele jogou no Nordeste, que foi muito importante, porque ele ganhou até um apelido aí que ele vai contar para a gente lá no Nordeste, e a gente vai ter até um vídeo separado aqui para o Marcelo, para o pessoal entender o porquê do apelido que ele recebeu no Nordeste, e ele teve, assim, uma passagem boa em mais de um clube, né? Foi campeão em vários, né? Foi, tive um prazer. Náutico, América de Natal... Para depois, realmente, a gente também tem curiosidade a respeito daquele momento de 94, que tinham vários jogadores, né? Que hoje, a gente tem até algumas fotos que a gente vai mostrar aqui, o próprio Cuca jogava, né? Jogava. Vários jogadores de muito nome, até, inclusive na posição do Marcelo, mas eu queria que o o Santos teve vários elencos maravilhosos, se você olhar elenco que tinha na época de jogador e qualidade, era cada coisa assim... É que o Santos, antigamente, infelizmente, não tinha a estrutura que tem hoje, né? Aí, essa foto aí, ó. Essa foto aí, porra... 93, esse time, é isso? Só vou te falar os goleiros aí, ó. Aí é o Nando, que hoje é... Piloto, né? É piloto de avião. O Veloso, do lado dele, lá em cima, né? Embaixo tá Gomes, de vermelho, né? O Maurício e o Newton. E o teu vizinho, o Robson Agonde, lá em cima também. Cadê o Rob? É, não é o Nando, não. É o Robson. Não é o Rob, não. É o Nando, pô. É o Nando? Eu achei que era o Rob. Não, é o Robson. É o Robson, Marcelo. Será? Eu acho que é o Nando. É que a foto não tá com a resolução muito boa. Ah, é o Rob, é o Rob. É o Rob. Até porque o Nando é mais baixo, né? O Nando é mais baixo. Não, o Rob também é dessa época, não? É Rob, Veloso, Gomes, Maurício e Newton aí. Que massa aí. Esse time é de 93. Por que eu tô batendo essa tecla? Porque o Ricardo Robson é de 93. Antônio, eu te falo um por um aí. Ari falecido, Barbiroto, Ridênio falecido, Dé falecido, Antônio Lopes, Delvec falecido. Aí vem o Rob, o Veloso, Carlos Braga, Rogério falecido, Beraldo falecido e Seu Silvio falecido. Embaixo vem Almir, Índio, Silva, Zé Renato, eu, Sérgio Manuel, Neizinho, Márcio Grigio, Gomes, Maurício, Newton, Darcy, Sérgio Santos falecido e Silinho. Embaixo, Eduardo, Galo, Júnior, Axel, Ranieri, Guga, Neto, um ponto à direita, Marcelo Passo, Ricardo Rocha, Lula e Cuca. Esse é o melhor Santos que tu jogou, Marcelo? Cara, esse elenco aí era maravilhoso. O Lula mesmo ali, zagueiro, que veio do São Paulo, nossa senhora, jogava demais. Esse time ganhou duas vezes do Palmeiras que foi campeão brasileiro. É verdade, Júnior também jogava muito. Isso é louco, esse time aí era muito bom, mas muito bom, muito bom, muito bom. É, eu tenho saudade desse tempo aí. Aquela história que eu já te contei, Ademir, ter ficado machucado uma vez no vestiário, era o Seu Beraldo que cuidava, porque na base não tinha. O Leraldo Porto Linhares. E aí eu ficava ouvindo as histórias ali, mas foi um paz no final do ano, Marcelo. Aí já tinha chegado o Macedo, já tinha mudado um pouco a turma aí, né? Mas tu vê, muitos jogadores que nem o Ricardo Rocha, né? Na tua posição aqui, né, Marcelo? Ricardo Rocha, o próprio... Ricardo Rocha aí veio do Real Madrid para o Santos, pô. Sim, e jogou muito no Santos, né, Marcelo? E depois foi para a Copa. Exatamente, foi para a Copa depois, isso aí. O... Deus e Marta falando, domingo você está convocado para jogar na Aliança, Campos Unidos, Cubatão, contamos com sua presença. Ô, Deus e Marta, eu fui chamado, sim, mas o Santos só jogou uma vez na manhã esse ano, e foi exatamente no domingo, no dia do festival. O Marcelo deve estar lá, que você é um rato de várzea. Deve estar ele, Giovani, Adiel, no Campos Unidos, domingo, lá no festival. Eu, infelizmente, já avisei o Fabinho, que eu não vou poder estar lá no... Vai estar o Baiano também, Camanducaia, vai estar uma turma boa. Tu vai estar nessa aí, ô, Marcelo? Domingo, não, não vai dar. Não vai dar para mim, domingo eu tenho... Além do jogo do Santos, que a gente gosta de acompanhar, ter um compromisso com a família, tudo é embaçado. Mas, de toda maneira, Deus se mara, um beijo para todos e um abraço. Pô, um beijão lá para o pessoal de Cubatão, né? Cubatão... Para o Boção 8, do Jardim Nova Aliança. Pô, tá louco, o pessoal lá nota um milhão. Primeiro lugar que eu ganho a Dote, eu tenho um carinho enorme para o Cubatão. E você jogou no Casqueiro depois, lá que eu lembro. Joguei com o Doni lá no Casqueiro também. Isso, já era veterano, já, né? Já, já. A Doni, gente boníssima. Ó, Ademir, a lista de clube do Marcelo que ele dá na coletiva depois do título, a gente tem esse clube aqui separado. Se o cara anotar, o cara fala, pô, como é que deu tempo, né? Mas naquela época dos festivais, né, Marcelo? Eu vou te falar uma coisa. Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Além do título, eu poder agradecer. Porque a história dessa lista, eu fui com ela para o banco de reserva, porque eu tinha esquecido os dois maqueiros, o nome deles. E eu levei o papel e a lista. E antes de começar o jogo, eu peguei o nome de dois, porque eu tinha certeza que eu ia ser campeão. Tinha certeza. Eu falava para eles toda vez na roda, nós vamos ser campeões, nós vamos ser campeões. Posso contar a história desse jogo aí, ô, Vítor? Opa! Esse homem ficou bravo comigo, cara. Marcelo fica bravo? Imagina! Ficou. Foi o seguinte, primeiro jogo da decisão. Eu estava pela rádio Tupi. A gente tem aqui um momento, mas conta a história aí, depois a gente coloca. Vamos pegar essas imagens aí primeiro, depois a gente coloca. Não, mas fala primeiro, Marcelo. Fala a primeira história aí, Ademir. Depois a gente coloca. Aí o ônibus... Pelo menos foi a história que me chegou. Se eu estiver contando alguma coisa errada aí, Marcelo, eu não estava no ônibus. Tu me fala, tá? Do quê? Eu vou contar a história agora. E eu estou a semana toda caçando para ver quem vai jogar. E está na dúvida. A final? É. O Robinho e o Gustavo Henrique, vamos para o jogo? Era esse o assunto. A semana toda. Consegui a informação na hora que eu estava dentro do palestra de Itália. E eu abro o microfone da rádio Tupi e falo, Robinho não joga assim como o Gustavo Henrique. Paulo Ricardo será o defensor e o atacante, eu nem lembro quem era. Chega a delegação do Santos. Ele sempre brinca comigo. Rapaz, esse homem passou com uma tromba desse tamanho. Nem olhou na minha cara, Vitor Hugo. Chegou no campo e ele... Vou falar aqui no YouTube. Tu quer me fuder? Mas, Ademir... Eu ouvi no ônibus, tu deu a informação. Esse dia foi uma coisa absurda. Sabe, até ultimamente... Mas você está no ônibus e alguém falou para ti? O que foi que aconteceu? Então, isso aí é uma coisa que existe no Santos que ninguém consegue quebrar, né? É vazar a informação, vazar a escalação, né? E nesse dia, eu lembro que o Gustavo estava em dúvida. Eu fui no quarto do Gustavo antes de ir para a preleição. Ele para a concentração junto com o Gustavo. Exato, todo mundo. Aí falei com o Gustavo. O Gustavo, como é que está? Não, eu vou para o jogo, vou para o jogo. Falei, Gustavo. Fui com o médico, tudo. Cara, é um jogo decisivo. Cara, o Dudu está bem e tal. Aí o médico fez. Pô, conversamos e ele saiu. Eu saí dali, fui para o Paulo Ricardo, no quarto do Paulo Ricardo. Falei, você vai jogar, se prepara. Cabeça boa, tranquilo. Beleza. Cara, fiz a preeleição, entrei no ônibus. Quando entrei no ônibus, já estava a escalação dada, cara. Porra, mas eu fiquei louco, cara. Louco, louco. Tem outra coisa bacana, tá? Afinal, era no domingo e na quarta, você não jogou contra alguém na Copa do Brasil. Alguma competição aí? Minha Maringá. Maringá, né? Aí o Carlito Macedo, um cara muito inteligente, um cara experiente. Sabedor da amizade que eu tinha com o Marcelo e que ele estava a pé da vida comigo. Entrou lá no campo, se eu estiver mentindo, tu me puxa a orelha, tá, Marcelo? Foi lá falar comigo. Eu já estava ali naquele... Hoje não existe mais. Era um reservado que ficava para os repórteres de rádio. Embaixo da escada. Aí o Carlito, ó, o Marcelo está puto contigo, tal, tal, tal. Eu também estou puto com ele, que ele não tem que virar a cara para mim. Merda nenhuma. E pá, pá, pá. O Carlito, sábio, fez o meio de campo. Foi lá e trouxe o Marcelo para falar comigo. Aí o Marcelo falou assim, ó, pelo amor de Deus, vaza essa porra quando o outro campeonato começar. Mas domingo na final não, caralho! Aí eu dei a mão para ele e falei assim, ó, eu sou santista também, não vai vazar porra nenhuma domingo. Pode ficar tranquilo. Dei a mão e não... Eu sabia qual era a escalação, porque teve também alterações e eu não vazei. Mas essa história acho que foi legal aí, porque foi os dois polos. A raiva e depois a... Não, isso é uma coisa, Ademir... E aí depois nós chegamos num acordo que... Não só com você... Para o bem do clube. Para o bem do clube. Não só com você, quando eu fui treinador em 2015, mas também como auxiliar da casa, eu tive várias discussões com o Lucas Mousset, né? Mas várias, assim, de ligar para ele e ficar puto, ele soltava a escalação. Eu ficava louco com ele, cara. E, porra, até eu sou um cara transparente, eu não tenho problema com nada. Aquela vez que surgiu, tentaram jogar nas minhas costas, vazamento de escalação, né? Um absurdo, né? E o Mousset me ligou. Pô, sacanagem contigo, todos os caras que mais brigavam comigo com a escalação. Eu falei, ah, Mousset, que vale... É o que você é. As pessoas gostam de oba-oba, não tem essa. Eu vou falar aqui publicamente, tá? Nunca me passou a escalação. Nunca. N, U, N, C, A. Nunca. Não, não, pode deixar claro. Tem gente que eu já ouvi isso aí. O Marcelo jogou com o Ademir, deve ser ele. Nunca. Nunca. Ademir, o Robinho, uma vez no auditório, ele levantou, porque a gente estava em dúvida até que fosse jogador. Porque, com certeza, a gente sabe que tem empresa de jogador. Ele ofereceu 10 mil reais para quem falar quem era. Você falou sério? Juro por Deus, pelo meu filho. 10 mil reais. Ele podia dar para mim, cara, né? Pode perguntar para o Robinho. Pode perguntar para o Robinho. Não sabia disso, não. É. Falou, porra, como é que pode isso? Ele levantou e deu 10 conto aí para quem falar quem é. Lógico, ninguém falou nada. A gente não sabe. Isso uma vez com o Muricy, rapaz. O Muricy, uma vez... O Muricy, porra, estava puto com essa história de escalação. E o Muricy tinha uma malandragem, ele vinha com o quadrinho dele. Ele pegou uma vez, viu? Não. Ele vinha com o quadrinho dele e ele malando, ele colocava os botãozinhos 3-5-2. Mas ele não ia jogar de 3-5-2. Ele metia o 3-5-2 e virava o pessoal da imprensa que as câmeras filmavam ali perto. Os caras achavam foder esses caras. Ele... Não tinha o João Pedro aí em 2000? Ele era maluco. Aí, uma vez, ele fez... João Pedro, o quê? Jogador? É, que virou... Tem a dupla cidadania, virou cidadão italiano. Foi pra Itália, não foi? Jogou no Torino, se não me engano. Esse dia foi o único meio que eu errei. Ele deve ter feito essa malandragem dele, o cara. Demi, João Pedro. E eu sei qual. Exclusivo. João Pedro joga, não jogou. Aí, o Muricy, cara. O Muricy fez isso e, porra, saiu a escalação, cara. Mano, ele ficou tão puto, mano. Tão puto que ele chegou no outro dia. Porque eu não quero ninguém aqui no campo. Eu não quero nem o Vasco da Gama, que é o Vasco lá. O Vasco que cuida do campo e chamam ele de Vasco da Gama. Mas eu ria, cara. O Tata falecido. Nossa, que saudade do Tata nessa foto aí. Nossa, a gente tinha um ambiente maravilhoso. Foi ele que te trouxe pro Santos, o Marcelo? Pra auxiliar técnico, não? Não, ele me pegou pelo braço. Eu trabalhava no Santos como observador. E ele me pegou pelo braço, me levou na rouparia e falou assim, pode dar roupa pra ele, que a partir de agora ele é auxiliar, vai ajudar o Tata e eu aqui no campo. Foi assim que eu comecei. Antes do Muricy, você não era auxiliar, era só... Não, era observador técnico. Eu cheguei no clube uns 90 dias antes do Muricy, em 2011. Aí ele chegou, deu um tempo e já me levou pro campo com o Tata. Você trabalhado com ele no Náutico, né, Marcelo? Eu e bicampeão com ele no Náutico como jogador, 2001 e 2002. Bicampeão aqui, beleza. É. Tempo bom. Esse cara aí vale ouro, Ademir. Eu acho que o único repórter... Esse cara aí é... Esse cara que faleceu, infelizmente, que é o Tata... Olha, um dos maiores ensinamentos que eu tive... Assim, eu adorava ser auxiliar fixo da casa, porque pra fazer o meio de campo com o treinador, sabe? Entendi. E o Tata me ensinou muito, muito, mas muito. Cara, o Muricy é aquele ogro, né? Um coração de elefante. Mas aquela ignorância, aquele jeito dele, né? Todo mundo tem medo e o Tata, só por fora, ele fazia acontecer as coisas. Era impressionante, cara. Impressionante. Saudade do Tata. E esse cara aí é o meu pai aí, tá louco. Devo tudo a esse cara aí. Como é que pintou, em 2015, você, técnico do time? Porque você não tinha dirigido times de base. Não. O Santos era líder do campeonato, mas o Anderson Moreira batendo nos moleques. Isso. É no Gustavo Henrique e no Gabriel Barbosa. É. Aí teve uma discussão áspera com o presidente Modesto e ele foi demitido numa segunda-feira. E eu me recordo da tua estreia até hoje, Marcelo, porque eu era o único repórter aqui de Santos que estava lá em Ribeirão Preto. Botafogo. Santos e Botafogo, 3x0. 3x0. E o Ricardo Oliveira me deu a camisa dele esse dia. Fez dois gols nesse dia. Fez dois gols e me deu a camisa. Então isso aí ficou... Porque eu fiz uma coletiva, quase que era eu, só eu e tu aqui. Entendeu? Então esse dia não vai sair da minha camisa. Eu jogava o André Santos na lateral do Botafogo. Isso. Como é que pintou isso, Marcelo? E aí nesse dia mesmo, eu não vou falar quem, porque eu não pedi autorização, pode ser chato, mas uma pessoa que estava lá em Ribeirão Preto do Santos falou assim, se o Santos ganhar um jogo do Palmeiras, que era na quarta-feira, o Marcelo vai ser efetivado. E eu fiquei surpreso, cara. Tu também ficou surpreso? Conta um pouco dessa história aí. Assim, a história é a seguinte, né? A história que aconteceu foi a seguinte. Eu era o funcionário do clube, auxiliar fixo do clube, e o Anderson, porra, um baita de um treinador. Estava fazendo um grande trabalho também no Santos, como você falou. Acho que tinha uns seis ou sete jogos, né? No começo do campeonato, o time estava bem. Acho que foram sete jogos, se não me engano. Eu fiz doze. São sete jogos. São dezenove, eu fiz doze. É isso aí. Ele fez sete jogos. E, cara, acabamos um treinamento e, do nada, numa quinta-feira. E, daqui a pouco, o Formigão vai me chamar lá no nosso vestiário. Ó, o presidente quer falar contigo. Eu até brinquei com o Azul. Falei, cara, o que é que aconteceu, Azul? Mas tudo tranquilo, tudo bem. O treinamento dado, tudo. Aí, cheguei lá, o presidente. Olha, Marcelo, eu conversei com o Anderson aqui. Ele achou por bem não continuar. Eu falei, mas como não continuar? Não, é um assunto que aconteceu aqui, já era, e você tem problema você dirigir de interino domingo em Ribeirão Preto? Falei assim, não. Não tem problema nenhum. Acho que é admirado pela saída do Anderson, né, que estava fazendo um grande trabalho. Bom, resumindo. Acho que foi o negócio disso aí que você falou. Saiu alguma matéria na tribuna, alguma coisa dos meninos, e o Modesto foi lá falar com ele. Bom, resumindo. Ele tinha ido no programa do Neto também e dado uma cacetada na molecada. Eu fui para o jogo domingo e ganhamos de 3x0 esse jogo que você está falando. E o presidente sempre foi muito honesto comigo, sabe? Ele falou assim, Marcelo, nós estamos tentando Dorival ou Mancini. Eu lembro até hoje. Mas como virou na segunda-feira, ele não tinha acertado, na quarta-feira era Sanzi e Palmeiras. Na Vila. E o Modesto me chamou, falou assim, Marcelo, a gente está atrás, mas você vai fazer esse jogo ainda. Continua. Falei, então, tudo bem, presidente. Aí nós ganhamos o jogo de 2x1 do Palmeiras, aquele gol de encoberta do Ricardo Oliveira. Na Vila. E depois desse jogo no vestiário, o Robinho e o Ricardo pediram para entrar na sala, lá do treinador, eu falei, entra aí, pô. Falei, pô, Marcelão, nós estamos aqui já, você conhece todo mundo, a molecada tudo te respeita. Pô, cara, os caras querem trazer treinador, por que você não fica? Eu falei, eu sou funcionário do clube, meu presidente falou que eu era interino, agora, se eu tiver que ficar, eu fico com o maior prazer, pô. Estamos com todo mundo aqui, a gente tem um trabalho já consumado dentro do grupo e foi isso que aconteceu. Depois disso, eu ganhei 5 jogos seguidos, né? Nós ganhamos 5 jogos seguidos. 5 jogos seguidos. Eu acho que eu igualei com o Leão, que também tinha feito 5 jogos seguidos. E acho que mais um, eu ficaria o mais seguido, o mais de... Vitorioso e... Vitorioso. Mas aí foi aquele jogo do Vanderlei, do Rosto na Ponte Preta. Perdemos de 3 a 1 lá. Eu lembro, eu estava lá também. Aí foi quando entrou o Vladimir e foi até o final campeão, né? Vitor Hugo? O Marcelo... Travou o Vitor Hugo? Travou. Não. Não? Não, voltou. Então, por favor, sua pergunta. Marcelo, como vocês citaram, treinadores campeões no Santos foram 11, né? Isso. Mas que jogaram no Santos e foram treinadores, aí o número diminui drasticamente, né? Acho que Formiga, né? Formiga. Acho que Castilho jogou no Santos? Não, Castilho. Não, só Fluminense. Pepe, né? Seu Pepe. É Pepe, seu Pepe. É... Acho que só 3. Os 3, né? Acho que só. Só vocês 3, só. E Marcelo, nesse mesmo ano... Interessante isso, né? Eu me lembro que a rádio que eu trabalhava, o Vitor Hugo, fazia todos os jogos. Viajava pra tudo quanto é lugar. Santos e Havaí, lá na ressacada. Foi o primeiro jogo do Santos nesse Campeonato Brasileiro de 2015. O Santos enveredou 1x1. Que não deram certo naquela oportunidade. E o time não andou. O time não andou. Perdeu jogadores machucados. Já tinha perdido o Vanderlei. É, perdeu muita gente ali. Acho que o Robinho não foi nesse jogo. O Robinho foi embora. Foi pro... É... Guangzhou, lá. É, o Lucas Lima também acho que não jogou. E aí o time tomou um cacete lá em Goiânia. De 4. Ah, 4. E aí contrataram o Dorival. Você ficou... Te pegou de surpresa isso aí também? E você voltou pra novamente pra assistência? Não, não. Até porque era o combinado que eu tinha, que eu falei com o presidente. Entendeu? Era o combinado. Lógico que começou o Brasileiro, a equipe estava... Perdemos muitos jogadores. E no futebol, Ademir, você não ganha, tem que trocar. Entendeu? Isso é normal. Você não vê o dia de hoje aí. Os caras não têm paciência por nada. Assim, naquele dia, o Ricardo Oliveira foi até no meu quarto, antes do jogo, porque já saiu que o Dorival ia ser o treinador. Você entendeu? Antes do jogo. Isso, o Dorival deu, entre aspas, nas notícias que já estava acertado, mas nada oficial do clube. Eu falei pra ele, Ricardo, esquece isso aí, cara. Vamos trabalhar. Nosso propósito está aqui. O Santos é mais importante que todo mundo. E, cara, vamos embora. E tomamos uma sapecada lá de 4x1. Eu lembro do Thiago Maia. O Thiago Maia, que hoje está no Flamengo, chorou na beira do campo comigo, pedindo desculpa. Ele foi chutar uma bola e furou. Não sei se tu lembra, num gol do Goiás. Lembro, lembro. Faleu no terceiro gol. Eu falei que é isso, rapaz. Para com isso. Isso aqui é assim mesmo. E vamos embora. E hoje é o jogador do nível que é. A molecada... Só tenho que agradecer a todos os jogadores que eu trabalhei. Antes de passar a bola pro Vitor Hugo, gente, vocês estão falando Elano, Chulapa. Técnicos campeões. O Chulapa foi campeão como jogador. O Elano foi campeão como jogador. O que eu e o Vitor Hugo citamos, foram técnicos que foram jogadores do clube. Mas o Chulapa também põe na conta. também porque ele estava do meu lado. Era auxiliar, né? É, mas ele... Quando me perguntaram se eu queria um auxiliar, o Modesto me perguntou. Eu falei, eu quero o Sérgio e o Chulapa na hora. E ele agregou demais. Ajudou muito a gente ali. Principalmente com o grupo. Aquele jeito dele. Ele não quer saber de mais nada. Mas no fundo, ele ajuda e ajuda muito. Aquela conversa de pé de ouvido que só ele sabe dar. Você sabe como é que funciona. Então as coisas caminham. Vou passar a bola pra tu, Vitor. Eu vou passar só um jogo. O Santos e o Corinthians na Vila. 1x0 o gol do Ricardo Oliveira. O que o Serginho gritou o jogo todo na orelha do Gabriel? Pega o Endel! Volta atrás do Endel! Esse jogo, Ademir, sabe qual foi o meio de campo nosso? Não lembro. Aqueles problemas que a gente tinha de contusão foi... Eu treinei o Longuine de segundo volante. Foi Lucas Otávio, Rafael Longuine e Marquinhos Gabriel. Longuine deu o passe pro Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira fez o gol cruzado. 1x0. Ganhamos o jogo. E o... E o... Gabriel Barbosa correu atrás do Endel. O jogo... Olha, eu vejo tanta gente falar do Gabriel assim, do jeito dele. É o jeito dele, lógico, parece. Mas é um cara espetacular. Um baita de um menino do bem. Um baita profissional. Um baita jogador. Só que tava no começo de carreira, né, cara? E ele veio da base do Santos achando que pegava a bola na ponta direita, dribrava todo mundo e fazia gol. Entendeu? E a gente teve... É assim, Ademir. Graças a Deus eu consegui meus objetivos porque eu não comi enrolado com o jogador. Você tem que falar qual é que é, entendeu? Um mais um é dois. Tá bem, tá mal, conversa com o cara. Tenta ajudar. E com o Gabriel era isso. Ele queria jogar, mas ele não queria ter responsabilidade de marcação, né? E eu uma vez peguei ele e falei assim, ó, meu amigo, se tu não marcar, eu te tiro com 15 minutos. Mas deu pena dele, cara. Deu pena porque ele marcou tanto. Ele acabou esquecendo de jogar. Mas fez uma grande partida naquele dia. Foi uma das primeiras partidas que ele já vinha entrando, né? Isso. É que a gente tinha um ataque com o Giovani, o Ricardo Oliveira e o Robinho, pô. Entendeu? O Gabriel chegando, pedindo passagem, né? Era... Mas ajudou muito a gente, o Gabriel, naquela época também. O menino começou e... Eu só agradeço a ele, que é um menino de ouro, um cara que sempre soube escutar. E merece estar onde ele está e vencer do jeito que ele está vencendo. O ataque era ruim, viu, Vítor? Pois é. Em 2013, quando eu estava fazendo trabalho com o Claudinei, o Marcelo era auxiliar. O primeiro treinador que me levou de auxiliar foi o Claudinei. Sim. Eu ajudava o Muricy com o Tata, mas o Claudinei, falei, Marcelo, você vai comigo aqui. Nós pegamos o time do Muricy e acabamos em sétimo no Brasileiro ainda daquele ano, de 13. O time do Muricy sem o Neymar, aí é difícil, hein? Era difícil. O Marcelo, eu lembro que a gente tinha um combinado... O Marcelo escondia um tablet do Claudinei na pastinha, né, o Marcelo? Para pegar durante o jogo alguma coisa ali, dar uma colada que não podia, porque senão tomavam o tablet, né? Não podia, antigamente não podia. O Marcelo escondia numa pastinha para poder... Eu acho que com 15 minutos, 30, tinha uns tempos marcados, assim, para poder acessar e dar uma olhada. É verdade. Queria colocar um vídeo aqui para explicar a questão do apelido, que mandaram até mensagem me cobrando aqui, que a gente deixou no ar o apelido do Marcelo. É molecada mais nova que não viu o Marcelo jogar. Talvez vai entender. Deixa eu colocar aqui o vídeo para rodar. Vai entender melhor, Marcelo? Espera aí que vai rodar aqui o vídeo, que não é tão rápido. Vai entender melhor se assistir, né? Isso aí é no Bruno José Daniel contra o Santo André. Como é que era o apelido lá que tu ganhou no Nordeste? Conta para a gente, Marcelo. É o Canhão do Baenão, né, lá no Remo, né, no Náutico. Canhão azul, né? Esses gols a gente não tem, Marcelo. A gente até ficou cortado aí. Esse aí ganhamos de 1x0. Eu entrei no segundo tempo e ainda fiz o gol. Ganhamos de 1x0 em Belém do Paysandu. Talvez por isso depois o pessoal quis te levar lá para o Pará, né? Olha o gramado da Vila, que horrível. E esse gol aí, vou pular no colo do Chulapa. Ele ficou puto. Acho que fui eu que estourei a coluna dele nesse dia. Mas nesse dia aí, o Sérgio Manuel, a gente era muito ligado, né? Ele era do Botafogo, né? Isso. Foi um pouco antes da final de 95, né? E o Sérgio Manuel, eu fiz o gol, aí eu passei por ele no meio do campo, assim, ah, não é possível ter tomado o gol. Ele ficou puto, cara. Foi o 2x0 esse gol. O primeiro foi do Guga, o Giovani foi no fundo lá no gol do vestiário e o Guga fez. Giovani chutou o cruzado e o Guga fez. E esse foi o segundo gol, 2x0. E essa tua passagem pelo Nordeste aí que ficou, né? Muita gente não sabe, né? Não tem imagem. Tu tem essas coisas contigo guardaram, Marcelo? É só na lembrança? Não, eu tenho algumas coisas, sim. Inclusive, até que eu preciso passar pra DVD, tá? Sabe? Eu tenho umas coisas realmente guardadas de América de Natal, de Náutica. Ainda tá em VHS, Marcelo. Ah, tá em VHS. Não, só que... Tem a do Criciúma. Lógico, não é do Nordeste, mas o Criciúma também aqui do Sul eu tenho. Ah, é bom guardar, né, cara? Eu vejo essas coisas aí da sensação muito boa, né, cara? Sim, sim. Você parou em que ano, Marcelo? Eu parei com 32 anos em 2003. Meu último clube foi o ABC de Natal. Joguei com o Ronaldo Giovanelli lá. Fomos eu e ele pra lá e acabamos lá. E assim, cara, eu parei porque meu pai tava doente e já uma notícia meio ruim que não ia prosperar muito com a doença dele e também já tava... Parei cedo, com 32 anos. Dava pra ter queimado mais. Mas aí eu... De boa. 2017, Santos e Santa Cruz jogaram no Pacaembu. Faltou luz uma série de vezes. 2017? Acho que é 17, né? Que eu... Chegou lá na coletiva o Ricardo Martins perguntando pro Dorival por que você não tava no banco de reservas aquela noite. foi a tua saída do Santos. Se eu tiver equivocado na data, mas acho que foi 17. Ou 16 ou 17. Não, não. Minha saída do Santos foi 17, mas eu continuei no Santos, né? Sim, sim. Eu continuei. Tanto que eu tive Saída da comissão fixa, né? Depois foi emprestado pra portuguesa santista. Então, mas isso aí, isso aí eu acho até legal comentar, porque assim... Hoje eu vi vocês nas fotografias, o Dorival publica foto contigo, o Lucas... É, não, lógico. O que aconteceu se você quiser comentar sobre isso? Não, comente, sem problema. O que aconteceu foi o seguinte, é assim, Ademir, eu sou um cara que eu agradeço a Deus de ter trabalhado num clube do tamanho do Santos, entendeu? E ter sido campeão num clube do tamanho do Santos. Todo mundo sabe que é o meu clube, o time que eu me preocupo, que eu gosto, que eu quero o bem eterno do clube. E eu sou mais privilegiado por trabalhar com os profissionais que eu trabalhei, cara. Me ajudou demais na minha formação, nos meus pensamentos, nas minhas tomadas de decisão, como foi o jogo de rebaixamento de São Bento, que não dá pra tu abrir... Vou chegar aí, vou chegar aí. Que não dá pra tu abrir computador e não tem essa página. Essa página é olho no olho e chegar onde tem que chegar, entendeu? Cara, e o Dorival, cara, eu tenho uma amizade com o Dorival, assim, que ela ficou estremecida por esse episódio, entre aspas, assim. Mas que depois num curso da CBF ele me chamou de lado, lá que a gente estava na Granja Comari. Pô, Marcelo, pelo amor de Deus, cara, esquece aquilo lá. Eu fiquei sabendo do que aconteceu depois e, porra, você sempre foi um cara que me ajudou. Eu falei assim, Dorival, pelo amor de Deus, nunca tive nada contra você. Nunca... Não, pelo amor de Deus, esquece isso. E no mesmo dia, o Lucas também me ligou, Silvestre. Pô, Marcelo, pelo amor de Deus, cara, é tudo mal entendido. Você só ajudou a gente. E, cara, eu carrego isso comigo, sabe, cara? Por exemplo, eu tenho um carinho pelo Dorival. Tanto que eu fui agora no São Paulo, eu postei, não faz acho que nem um mês, né? Eu estive lá com o Dorival, com o Lucas, com o Muricy, fui hiper bem recebido, deram muita risada lá contando as histórias que a gente passa, né? E, cara, eu sou muito feliz de ter resolvido essa situação. Nem me incomoda o que os outros falam, não está dizendo nada, mas o Dorival, né? Propriamente dito, que é um cara que torço demais por ele, um dos caras mais injustiçados que eu vejo hoje no futebol, depois de fazer o que fez no Flamengo e aconteceu o que aconteceu com ele. É uma coisa absurda, absurda, acontecer aquilo que aconteceu com ele, de tirarem o cara depois de uma Copa do Brasil, uma Libertadores. E, cara, é isso que aconteceu. E, graças a Deus, a gente resolveu isso. Ele, pelas vias dele, resolveu isso, soube realmente o que aconteceu. Cara, eu vou te dizer, cara, eu sou amigo de todos os treinadores, sem exceção, e todos os auxiliares que passaram. Tenho contato com eles até hoje. Falo que o Fábio Carilli ontem ganhou do Verde Tóquio, ontem, 2x1 fora de casa. A gente conversa. Eu estou direto falando com ele. Pô, acabei de falar, falei agora com o Fernando Diniz, dando os parabéns para ele, com o próprio Edu Barros, que não trabalhei com ele, mas eu conheço. O próprio Vagnão, preparador físico. Cara, eu, assim, falo com o Bustos direto no Equador. Então, eu sou um cara que eu sou um privilegiado e só aprendi com esses profissionais todos. E, na hora que precisou colocar a cara, eu nunca deixei ele colocar a cara, sempre coloquei a cara. E o que nós conseguimos é isso aí, cara. Você ser correto, ser direito, as coisas acontecem ao seu favor. Vitor Hugo, está colocando fotos tu aí com o Fábio Carilho. Não, isso aí foi quando eu fiz a promessa de que a gente, quando o Fábio chegou, e ele fez questão de ir comigo. Tu foi descalço, hein, Marcelo? Eu chamo a atenção que tu está descalço. É, subi desse descalço. Fiz várias dessas já, viu, Vitor? Eu sei, eu sei. Eu acho que isso é curioso que tu está descalço. Eu sou tatuado com a Nossa Senhora do Monte Serra, eu tenho uma devoção muito legal com ele. E esse cara aí, foto cuca nessa foto, né? Peraí que eu vou voltar aqui para a gente poder passar umas fotos, Marcelo, para tu falar, né, até a respeito delas, né? Porque a gente citou algumas pessoas, eu sei que, né, a gente botou até aqui na época que tu jogava, né, iniciando, né? Passa por esse time aqui também. Esse time, eu acho que esse, eu tenho quase certeza que esse jogo é nós e Flamengo que eu falei, que o Toto, o Toto jogou no lugar do Gaúcho, falecido Gaúcho. 92, acho. Centroavante, né? Esse jogo aí, acho que foi o primeiro jogo que eu saí jogando. Esse aí eu vou arriscar, tá? Não sou o Marcelo Fernandes, mas é o falecido Marcelo Fernandes. Tá, esse é mole, pô. Luiz Carlos, Sérgio Marcelo, Bernardão e São Paulo e Marília, Índio, embaixo Axel, Almir, Paulinho Maquiláren, Raniel e Silinho. Exatamente. Tá louco. Sim, sim. 2x0, o Axel, o segundo volante. Fingamos 2x0 aí do Flamengo. Se eu não me engano, é isso aí, é isso aí. E esse aí... Parece que o jogo é numa boate, né? Olha a iluminação, Ademir. Isso aí é que faltou energia, né? Esse aí é... Esse é o Marcos Falofa ali na esquina, Ademir. Oi. Marcos Falofa, lá na esquerda. Sim. Edinho. Edinho, Marcelo Moura, Galo... Por trás do Edinho ali, é aquele... Não é aquele repórter, aquele jornalista... É o Guido, Guido Bortolomar. É o Guido, Guido. É o Guido. Marcelo Moura, Galo, eu, Marcos Paulo Silva e o Kleber, preparador físico. Giovanni Macedo, Jameli, Carlinhos e Marcelo Passos. Esse time aqui já era o time que foi ser vice-campeão brasileiro, praticamente. Foi a parte do time vice-campeão brasileiro. É, pá. Parte de 94 para 95, né, Marcelo? Isso. Parte de baixo aí, toda a titular de 95. Mas o Galo... A gente já falou aqui do... Você comentou do Muricy. Foi citado, né, o Carlinhos e Marcelo aí. Aí foi... Foto o Arzu nessa foto, que eu acho que vai ter na próxima aí. Sim, sim, sim. Mas a comissão que a gente teve aí com o Carlinhos, com o Arzu e com o Serginho, a gente sabia muito bem colocar as coisas, as situações e falar para o jogador aquilo que ele tinha que escutar. A Cláudia de Moria tirando um sarra e falando que tu tinha cabelo. Tinha cabelo, é. Pô, esse tempo é bom. É verdade. Obrigado, são. Galerinha, pode mandar para fechar, se inscreva no canal. A camisa eu não comprei ainda, porque tive uns problemas aí, mas na próxima live a camisa eu estou aqui para mostrar, tá? Eu queria perguntar para o Marcelo, Ademir, sobre uma coisa que me pediram muito para perguntar para o Marcelo. Por isso, até que em cima da foto que estava saindo chulapa, a falta que faz e o porquê que no Santos tinha essa tradição e dava certo. Eu queria que você falasse que poucos como você podem falar sobre isso, né? O ex-jogador com ligação com o clube, como aqui está o Sérgio Chulapa, a gente vai mostrar alguns. O que diferença faz isso para o clube, Marcelo? Ninguém, eu acho que talvez poucos podem falar isso melhor do que você, no caso do Santos. A diferença é enorme, a diferença é enorme. Eu, quando comecei no Santos ali com o Muricy, naquela conversa que a gente teve lá atrás, já trabalhava a Bel, Lima, Seuzito, quem você quer? Serginho, Nenê, Belarmino, só cara. Isso sempre foi o carro-chefe do Santos, entendeu? Isso sempre foi importante. Mas hoje, infelizmente, não... Acabaram com tudo. Não tem mais. Acho que as pessoas que têm referência com o clube hoje acho que não fazem mais parte do dia a dia. Eu mesmo, eu vou te falar uma coisa. Eu sou muito chateado por tudo que aconteceu, não de me tirar o sono, não, que eu tenho a minha cabeça tranquila, mas de, por exemplo, a mesma coisa que eu chegar amanhã aqui e vocês falarem para mim assim, eu vou... Marcelo, você vai fazer o TBT Santos com a gente aqui e eu chegar no TBT e falar assim, olha, eu não quero trabalhar com o Ademir, tira ele. Não, não, meu amigo, aqui você vai trabalhar com o Ademir, com o Vitor Hugo, é aqui que você vai trabalhar assim. Então, uma das coisas que me chateou foi isso, entendeu? Você se entregar tanto ao clube que a gente se entrega, você conquistar no clube, você colocar a cara em momentos tão difíceis e dar resultado e na hora de uma dividida o clube deixa um cara que não tem identificação nenhuma chegar no clube e falar assim, olha, não quero esse, não quero esse. Não, 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 isso aí não, isso aí é meu funcionário, é campeão no clube, é tudo isso, entendeu? É o que eu acho. Você me deu um gancho agora, você me deu um gancho. Eu vou falar agora aqui, entrevistando você porque eu falei outras vezes e você nem ou soube por terceiros ou nem soube. Quando aconteceu o episódio da tua última saída agora em 2023, três. Dois, dois. Dois, é, dois, dois, perdão. Eu falei o seguinte, o Lisca não quer trabalhar com o Marcelo, o Lisca não quer, o Marcelo deve ter sido sabedor que ele e tal, o tal do Chumbinho aí que ficou acho que um mês, não desejava mais a permanência dele no clube, ele se antecipou e foi lá falar com o presidente. O que está faltando nessa história que eu contei ou se eu contei algo errado aí, Marcelo? Acho que é uma grande oportunidade de tu esclarecer o nosso público. Não, o que aconteceu, eu falo em todo lugar que eu vou e não tem problema nenhum. Chegou esse executivo que você falou o nome aí no clube e ele chegou quando nós ganhamos o jogo do Corinthians, ele deu da Copa do Brasil que teve a confusão do Cássio, ganhamos de 1 a 0. Era um momento muito conturbado no clube, nós ganhamos um jogo anterior do Atlético-Guaniense que você falou, que o Atlético-Guaniense estava voando com o Jorginho, era uma equipe... Semifinalista da Sul-Americana. Nossa, a gente precisava ganhar aquele jogo de qualquer jeito para sair lá de baixo. É isso aí. E conseguimos a vitória e depois o Corinthians ele chegou, quando ele chegou ele deu parabéns para todo mundo, legal, então vamos trabalhar todo mundo junto, beleza. Fomos para Florianópolis, aquela derrota do Havaí que o Zanoncel deu a infelicidade de dar o carrinho e pegar no braço dele. Foi o único gol que nós tomamos em quatro jogos. E perdemos lá de 1 a 0 para o Havaí. Depois do Havaí ele me chamou e falou que tinha contratado o treinador que era o Liss. Eu falei, pô, tá bom, seja bem-vindo, estamos aqui à disposição para ajudar no que precisar como sempre foi com todos. E para minha surpresa, na segunda-feira ele me chamou e falou para mim assim, Marcelo, então é o Liss que eu estou pensando em colocar o auxiliar dele com você no banco no jogo contra o Botafogo. Eu falei assim, olha, seu Nilton, deixa eu falar uma coisa para o senhor. O meu auxiliar é o Giovanni. O Giovanni está aí, é só você perguntar para ele. O Giovanni veio para cá por minha causa, é meu irmão, é ídolo do clube, não está ganhando um real e veio num momento conturbado. Não só eu, mas ele está aí, essa foto aí. A gente veio para segurar a onda e ele é o meu auxiliar. Não, mas quem manda sou eu. Quando ele falou isso, eu senti que ia demijar. Quando ele falou quem manda sou eu, eu falei assim, o cara vai achar que eu estou... Ele falou assim, não, quem manda é o senhor, eu respeito a hierarquia, mas deixa eu ser sincero para o senhor. Se você quer colocar o auxiliar do Lisska no banco, já coloca o Lisska na quarta-feira, porque se eu for o treinador, o meu auxiliar é o Giovanni. Eu contei para o Giovanni essa história, o Giovanni não quis participar do treino de terça. Eu falei, não, não, você vai participar que nós vamos fazer o jogo amanhã. E graças a Deus fizemos, eu agradeço o Giovanni muito, estive até com ele hoje, estamos se vendo até ultimamente nos últimos dias bastante. É um cara que me ajudou muito nesse momento aí. Eu precisava criar um fato novo e eu acho que acertei em cheio trazer um cara do naipe, do tamanho do Giovanni, um cara que é humildade pura e combina muito comigo. O importante é que o Santos saiu ganhando de tudo isso, isso é o mais importante. Eu não sei como é que foi. O Giovanni contou essa história lá no Clube dos Ingleses. Vitor, eu vou passar a bola para ti para fazer duas perguntas. só para não perder o time. E o Giovanni falou assim, Marcelo... Não, eu tenho um anem sobre esse assunto também. Marcelo, então depois de a emenda. Marcelo, pelo amor de Deus, eu não quero dirigir o time. Verdade, não. Não, nos bota fogo. Verdade, isso é verdade. O Giovanni, eu falei assim, Marcelo, vamos embora. Eu perguntava para ele as coisas, a gente entrava em contato. Aí o Braulio, que aplica hoje, ele me deu o cartão amarelo. Ah, foi no jogo. No jogo, no jogo. Ele veio por trás de mim, que eu fico na beira do campo, ele veio por trás de mim. Ele me chama de chefinho até hoje. Ele fala assim, chefinho, pelo amor de Deus, mantenha a calma. Pelo amor de Deus, não vai ser... Meu, ele é todo introvertido, ele tem ele todo... Porque se não era ele que tinha que ter comandado o time. É, é verdade. Mas é um cara que... Pedro, perdão. Só vou fazer um adendo, Marcelo. Eu até esperei a oportunidade para poder citar, porque eu estava no Ceará quando o Lisca chegou. Então, eu vou poder dar um testemunho e dizer o seguinte, que esse é o modus operandi dele. É, eu me falo. Toda segunda-feira tinha uma reunião na empresa do presidente. Toda segunda-feira. Isso aconteceu com o Chamusca, com o Jorginho, ex-lateral, o auxílio do Dunga. E quando chegou o Lisca, ele foi lá com a gente, pô, o presidente tinha uma baita empresa, trazia aquele camarão, fazia uma onda toda ali para a gente e queria que a gente passasse o dia ali discutindo e falando sobre as contratações, etc. O time não vinha bem. E ele não sabia quem eu era, eu sentava do lado do presidente ali com o computador para aquela situação toda ali, como scout do time, junto com o diretor também. E ele chegou com uma lista primeiro de quem ele queria que mandasse embora. O primeiro cara que ele pediu para mandar embora era como se fosse o Arijarrão do Santos. Era o seu anacleto, o funcionário mais antigo do clube. Foi a primeira coisa que ele fez. Aí o presidente, um olhou para a cara do outro e falou, esse rapaz, esse senhor não chuta bola para o patrimônio do clube. Estamos falando aqui é de contratação isso aqui. Só que ele chegou grandão. O time mau, ele chegou grandão. E o que aconteceu? Não deu para eu trabalhar com ele. Ele falou para o presidente um dia, eu não quero auditoria no meu trabalho. Ele meteu essa logo de cara. Eu não quero a gente do meu trabalho. Eu não vou sair no braço com o cara aqui, é melhor ir embora. Deixa eu só te falar uma coisa, cara. Nesse episódio meu aí, que eu te contei, foi exatamente isso que aconteceu. E eu lembro que eu pedi para me despedir dos jogadores. O presidente, não, lógico, vem aqui, não, não tem essa. E no outro dia eu fui me despedir dos jogadores e o Lisca me chamou na sala. Você pediu as contas, né, Marcelo? Sim, entramos em um acordo ali e eu ia para o presidente. Porque também, assim, Ademir, você não tem uma, você não tinha uma retaguarda, pô. As pessoas falando um monte de absurdo da sua pessoa, você dando a vida pelo clube. Sabe, eu acho que tinha que valorizar o funcionário que tem. Porque essa comissão técnica, eu digo eu, e até o Marquinho, que saiu também de 27 anos, que foi a maior covardia que fizeram. A maior covardia que fizeram. Foi campeão de tudo, com todos os treinadores, todos os jogadores adoram. Desde a época do Vanderlei, na primeira passagem do Vanderlei. Porque eu peguei ele na base em 95, preparando o físico do infantil. Parece que é ruim as pessoas terem identidade com o clube e ganhar. Nós ganhamos muito, eu ganho muito com o Moçada Fixo. Eu sou campeão de Libertadores. Eu sei bem com isso aí. Entendeu? Eu sou campeão de Libertadores, eu sou campeão de Copa do Brasil, não. Mas Libertadores, Recopa Paulista, depois tive o prazer de ser campeão como treinador. Cara, então, a gente achava que as pessoas tinham que... Pô, peraí, não. Esse aí não. Pera um pouquinho. Esse aí pôs a cara agora pra mim no jogo de rebaixamento, Libertadores, lá na altitude, ajudou quando o Cuca tava doente. Entendeu? Como é que eu vou? Não, esse aí não. Tu vai trabalhar com ele, pô. Sabe? É isso? Eu me senti assim. Eu acho que o clube tinha que ter peitado. Até porque a gente deu retorno. A gente só deu retorno pro clube, entendeu? Mas assim, Deus sabe o que faz, né, cara? Deus sabe o que faz. Deus... Deixa eu pegar um gancho aí. Deus é pontual pras coisas, sabe, cara? Deus sabe. Deixa eu só acabar. Pera aí, Ademir. Só pra acabar. E o Lisca me chamou nesse outro dia que eu fui me despedir dos jogadores, me chamou na sala. E falou, Marcelo, tudo bem? Falei, tudo bom, Lisca. Como é que você tá? Falei, tudo lindo, tranquilo. Olha, só quero que você saiba que eu não tenho nada a ver com isso. Tô falando que ele... Ele fez a mesma coisa comigo. Não, não. Nada que ver com isso, ele falou pra mim. Só quero te dizer que veio lá de cima, né, do superior dele. Só que ele concordou. Eu concordei. Porque é o seguinte, você, eu acho que você tá muito grande pra função que você exerce. E isso, palavras dele. Até porque, Ademir e Vitor, eu não tive nenhum tipo de atrito. Ele me tratou super bem esses três, quatro dias que eu fiquei com ele. Acho que uns dez dias eu fiquei com ele. Então, assim, eu não posso ser negligente de falar uma coisa que não aconteceu. O meu papo com o Lisca foi esse no dia na sala que eu fui me despedir dos jogadores. E os outros dias me tratou naturalmente, super bem, não teve problema nenhum. Então, deixar bem claro isso, que eu não gosto de criar negócio, a gente sabe de tudo o que aconteceu, mas comigo foi exatamente isso. Marcelo, já que você falou aí, tocou em Deus, Deus é bom o tempo todo, e é? É. Essa bucha que tá agora ia sobrar no teu colo. Nesse ponto, tu acha que Deus foi bom contigo ou não? Não, cara, porque a bucha teve várias. A bucha teve várias. Eu queria que você falasse de outra bucha. A do Paulista de 17, que o Diniz, foi o Diniz? Saiu? Acho que foi. Não, 17 não. 21. 21. Aí o Santos perde pro Palmeiras no palestra no meio de semana. Isso. A Inter de Limeira, acho que... Não, o São Bento. Não tinha ganho de ninguém, ganha da Inter de Limeira em Limeira e vem pro último jogo aqui que você tem que fazer um trabalho além de... Eu sei disso, tá? Tu nunca me contou, mas eu vou falar aqui o que eu sei. Se tiver alguma coisa errada aí, você me corrige. Você foi uma espécie de interlocutor com a torcida uniformizada que queria pegar os moleques. Só sobraram os moleques, tem todo mundo de ir embora. Sobrou decisão pra Ângelo, pra cá é o Jorge e você fazendo o papel de... Isso é papel de dirigente, não é de treinador. Falando com a torcida uniformizada, ao mesmo tempo tendo que dar força, garra e é o molecada mais assustada do que moleque saindo do maternal e indo pro jardim da infância. Queria que você falasse também um pouquinho dessa semana que não deve ter sido fácil pra ti. Isso deve ter dado um estresse danado em você. Nesse dia, Ademir, eu lembro muito bem. A gente tava jogando com o Palmeiras e perdemos de 3x2 esse jogo pro Palmeiras no Allianz. E nós tínhamos sabendo e o Luiz Felipe, eu lembro que veio do banco, falou assim, Marcelo, acabou lá, já era. O São Bento já era, caiu. Aí eu tava na beira do campo e já tinha até... Continuei prestando atenção no jogo, mas eu já tinha dado uma aliviada, porque a gente sabia a carga que tava negativa, né? Cara, quando eu chego no vestiário, vem o papo que o São Bento ganhou. Essa é a história que tu contou aí. Caiu. Oi. Tudo mudou assim. Ah, ele deve voltar já. Já voltou. Já tá conectando. Tudo, tudo... Voltou? Voltou, voltou. Tudo mudou da água pro vinho, cara. E foi uma semana muito difícil, muito dura. Os meninos assustados, eram 109 anos de história no nosso colo. Cara, aí é o que eu te falo. Aí veio aquele... Aqueles ensinamentos de Muricy, Tata, de... Porra, de tantas pessoas que o Claudinei, de... Sabe? Só com aquelas de Ivanildo, Geninho, são caras que, nesses momentos, menos é mais, né? Eu até brinquei que... Nós tínhamos uma equipe, jogávamos contra o São Bento, eu sempre procurei deixar bem claro o tamanho do Santos pro São Bento. Não podia ter essa dúvida jamais na cabeça de ninguém. Aqui nós estamos numa situação, mas nós somos o Santos e contra o São Bento. Nada contra o São Bento, mas nós jogamos dentro da Vila Belmiro e contra um adversário difícil, mas que nós somos o Santos, né? Então nós temos que se impor como o Santos. E graças a Deus foi o que aconteceu, essa semana, volto a dizer, foi muito dura, você tem que ter um cuidado de falar com o jogador pra não assustar mais do que já tava e a molecada... Uma coisa boa, Ademir, pra mim é que esse tempo todo que eu fui auxiliar fixo, eu sempre tive essa interatividade com os jogadores do grupo, sabe? Eu chegava um amigo, ó, mal pra caramba, cara, por causa disso, disso e disso. Quando o cara ia bem, parabéns, é isso que tu precisa. Então na hora que eu pegava o time, os caras confiavam porque eu era leal. Um mais um é dois. E isso me ajudou muito nesse momento. Foram dias difíceis, difíceis, mas que graças a Deus a gente conseguiu o nosso objetivo, que não pode nem se comemorar, que é uma vergonha, a gente não pode nunca comemorar. Eu jamais comemorar um negócio desse, não existe comemorar. Eu fui embora a pé. Tirou um peso, né? Tirou um peso. Tirou um peso. Eu fui embora a pé pra casa do meu cunhado, a pé pelo meio da rua, que eu não queria falar com ninguém, só de tirar aquela... Eles contando ele das costas e é um momento que não pode, não? O Santos, com a história que tem, chegar num ponto desse. Vitor Hugo, por favor. Ademir, eu queria lembrar, só pra dar uma pitada na resenha aí, eu lembrei de uma situação, eu tava falando antes que o Marcelo ficar bravo, é bravo, não é bravo, no final do ano de 2013, quando eu trabalhei com o analista lá do Santos, com o Claudinei, me botaram na fria de apitar um jogo contra a imprensa. e eu achando que era um jogo tranquilo. Festivo, festivo. Pô, imprensa e tal, só que eu não sabia, eu desconhecia que os caras da imprensa levavam um cara que não era da imprensa, que jogavam sem aonde escondido. Laçaria, laçaria. Não, e aí eu vi o Edinho na zaga, Claudinei na zaga, o Marcelo tava meio tenso, e eu falei, vou apitar isso aí, mas é tranquilo. Eu sei que é o seguinte, Ademir, eu dei três pênaltis pros caras, Ademir. Teve pênaltis... Ademir, quando acaba o jogo, eu tô achando que tá tudo certo. Esse homem me deu uma comida de rabo, me chamou, caramba, me chamou, lá no meu canto, ele falou, mas como é que tu fazia isso? Dando pênaltis pros caras e tudo, eu falei, mas o que é isso? Mas o Marcelo ficou puto comigo, cara. E eu não sabia da importância daquilo, mas aí eu fui entender. O Claudinei deu uma ralada na canela do cara, eu não lembro, o Adinho quis brigar com o cara, o cara era meio folgado. O Arzu machucou o joelho nesse dia. Foi, justamente com esse cara que levaram meio... O Arzu tem um joelho até hoje, até hoje, com cruzado. Ele quis dar... O Ademir, o cara foi na linha de fundo, o Arzu é forte, mas o cara também era. E o Arzu quis dar uma travada no cara pra jogar meio que o cara longe na linha de fundo, só que na hora que ele fincou o joelho, né, Marcelo? Foi. Tinha mais um jogo, era o último jogo que faltava, né? Foi o preparador sub-20. Só que eu não sabia daquela seriedade. O Marcelo e os caras estavam doidos, só que o Marcelo tinha mais intimidade comigo, até que o próprio Claudinei, porra, ele me chamou no canto, me esculaçou, o Ademir. E eu não sabia. Aí o cara com a canela do Ademir, fala aí, Marcelo, lambeu a canela do cara, o Claudinei, deu no cara. Eu achando que na hora do churrasco ia estar tudo certo, né, Marcelo? Aí o cara do lance, eu acho, o cara era do jornal, chega pro Claudinei e fala, pô, Claudinei, olha aí o que tu fez e tal, o Claudinei não meteu pro cara. Próxima vez, então, a gente marca de jogar vôlei. Eu falei, pô, esse cara tão brabo. Lembra disso aí, Marcelo? Por tudo que a gente contou aqui, Vitor, como é que um cidadão como esse aí não tá trabalhando no clube? Tu tem uma explicação? Eu não consigo. Não tem explicação. É tu dar a chave da mão pra um cara que vem de fora, que não conhece. E as pessoas que estão no clube têm o dever de explicar pro cara, olha, tu tá chegando agora, mas deixa eu te explicar quem é esse cara aqui, deixa eu te explicar quem é aquele outro ali, deixa eu te explicar qual que é o projeto. Só que é o diretor, quando vem a dupla diretor com técnico, geralmente acontecem algumas coisas que, né? Eu sei. E foi o que aconteceu. E isso do Marcelo tá grandão, acontece mesmo, né, Marcelo? O Marcelo sabe disso. Só que o Marcelo teve outros treinadores que a gente tem em foto aqui que não tiveram essa preocupação, essa insegurança, né, Marcelo? O Gusto tinha um caso desses. É. Não, assim, porque você se colocar no lugar das outras pessoas e de repente ela vai, porra, vou trabalhar com esse cara, tá lá, foi campeão paulista, não sei o quê. O cara, tem cara que se tiver, não tiver, aí o Ariel Olan, bom baita cara também. Porra, que cara legal. Putz, esse cara é espetacular, Ariel, começo de 2022, é isso? 21, 21. 21, 21, Ariel. Porra, cara, gente boa. Então, se a pessoa chegar, por exemplo, chegou um Ariel Olan aí, porra, eu falava com ele pelo telefone, quando ele chegou, eu mostro a satisfação. E assim, Ademir, eu como auxiliar fixo no clube, eu falo isso sempre porque é a verdade. Não só eu, como o Marquinho, o Arzu, o Serginho que tava lá. O treinador chega, meu amigo, com dois dias, ele sabe tudo o que acontece no CT com cada jogador, a gente passava tudo de mão beijada pro cara tomar a melhor decisão possível. Entendeu? Isso é importantíssimo, eu adorava fazer esse trabalho. É importantíssimo. O Fernando Diniz perdeu em Cuiabá, saiu, ele me agradeceu na frente de todo mundo, uma última pessoa ele falando, agradecendo. O Carilho tem amizade do caramba, o próprio Busco, como eu já falei. Então assim, é que as coisas começam a não dar certo, por outros motivos, mas as pessoas começam a achar pelo em ovo, sabe? Começar a achar boa, dispiatório, aí já não vira, né, meu? O trabalho é sério, o trabalho é profissional. A bolacha é que manda, a bolacha aqui. Não é o Marcelo, não é o Vitor, não é o Ademir. Maior que isso aqui não existe. Se o Pelé não era maior que isso, que dirá o... Eu e nós aqui, pelo amor de Deus, pô, nós temos que trabalhar da vida por isso aqui, isso aqui é o mais importante, rapaz. E eu saia da minha casa todo dia preocupado com isso, como até hoje a gente fica preocupado. A gente fica tenso, a gente acompanha, a gente quer que dê tudo certo. Entendeu? Marcelo, você arrepende de não ter ido para o voo solo depois do título de 2015? porque você saiu quando entrou a gestão do Pérez, se não me falha a memória, 2018? Isso, 2018. Quando entrou Jair Desventura, aí tu saiu do clube e você virou auxiliar a técnico do Danilo no Corinthians, sub-23, né? É, isso. E aí depois o presidente Rolo assume no Santos e traz vocês, os ex-jogadores. Tentou trazer novamente os ex-jogadores. O Rolo fez essa promessa para mim no dia que eu saí do Santos em 2018 e falei, vou te trazer de volta. Na hora que acabou a reunião do Conselho, ele me ligou e falou, pode voltar. Na mesma hora, 10 e pouco da noite, tendo meu celular isso aí. E no dia seguinte, você já saiu do Corinthians e veio para o Santos? Vim embora. Nem sabia quanto ia ganhar. Vim embora. Você se arrepende de não ter dado voo solo? Não, não me arrependo, Ademir. Até porque, volto a te dizer, o Modesto foi super honesto comigo. Ele me manteve treinador e falou, caso aconteça alguma coisa, Marcelo, eu quero te manter como auxiliar pelo seu trabalho. Então, nós vamos te dar um salário X. Eu falei, justo. Quando acabou o campeonato, bateu o campeão, aconteceram algumas situações, mas nada que chegasse para mim ir para um clube. Eu acabei ficando no clube, saí para chegar o Dorival e demos sequência. Mas não teve nada assim a lei. Agora sim, Ademir, é que nem eu falo. Eu preciso cuidar da minha família. Eu quero trabalhar. Eu aprendi muito. Eu tenho todos os cursos da CBF. Eu, volto a dizer, era feliz demais em fazer o que eu fazia para os treinadores que lá estavam. Eu me sentia super útil, era super prazeroso. Como também é muito prazeroso ser treinador. Mas nunca na minha vida vou estar ali querendo entrar no lugar de alguém, de nada. As coisas para mim sempre aconteceram naturalmente, você entendeu? Agora sim, se tivesse uma oportunidade, por exemplo, agora a gente está no mercado procurando um espaço. É difícil. É difícil. Todo mundo sempre falou que você foi campeão, você vai... É difícil, cara. Eu achei que você ia ter mais facilidade, Marcelo. É, mas não é. É difícil. Os caras querem cara que já esteja trabalhando. O cara pode perder num lugar, já vai para outro. E está assim, lógico, eu ligo para N pessoas, as pessoas falam, você não pode ficar desempregado, mas tudo no tempo de Deus, as coisas vão acontecer naturalmente, não tenho fé nisso. Vitor Hugo, por favor. Não, eu queria, em cima disso, da carreira, queria que ele falasse como que funciona, nesse momento que ele fica sem clube, o que ele busca, se ele busca, Marcelo, se tu busca entrar numa comissão fixa de algum clube, se tu realmente buscaria já trabalhar num clube, mesmo que, por exemplo, iniciar num time menor, realmente a gente sabe que esse momento, e tu é muito ligado ao Santos, né, Marcelo? Tu imagina realmente muito ligado ao Santos, então, isso tem um lado positivo de alguém que poderia querer essa transferência, um pouco do know-how que tu teve expertise, de que foi o vitorioso e tudo mais, mas também tem esse lado também do cara, esse início, né, esse início, que muitas profissões são assim, né, o advogado que você não pega o AB e não consegue emprego, o cara que informa em várias profissões, eu queria saber como que funciona, até mesmo com relação aos teus objetivos, eu coloquei a foto aí com o Neymar Pai, como a gente fala, na verdade é só Neymar, porque eu sei que você é representado por ele, mas eu queria saber o que você pede, qual é o teu objetivo nesse momento, Marcelo? O objetivo é seguir minha carreira de treinador, com certeza, né, e tenho todos os cursos, tô preparado, tô pronto pra trabalhar e esperar novas oportunidades aí, entendeu? Só que assim, a gente não tá fechado pra tudo, né, a gente também tá, fez grande trabalho como auxiliar, não sei se de repente amanhã acontece alguma situação, eu também preciso trabalhar, entendeu? Agora eu tô preparado pra ser treinador, com certeza, e o que tiver que ser, vai ser, eu tô preparado pra qualquer situação, o que eu quero é trabalhar, eu adoro trabalhar, me sinto bem, e graças a Deus com o resultado, isso é que me deixa cada vez mais motivado, toda vez que precisou, a gente sempre pôs a cara, e graças a Deus sempre trouxe resultado pro clube. Galera, pode mandar superchat aí, já já nós vamos entrar na parte final aí da live, a gente vai responder todos os superchats, inclusive aqueles que deram superchat 8h30 da noite, a gente já tá com uma hora de dive aí, mas ainda tem mais meia horazinha aí, e a gente vai falar muito sobre isso. Marcelo, você deixou aí no meio das tuas respostas, que você acompanha jogos do Santos ainda, como é que você tá vendo todo esse período aí turbulento, eu sei da identificação que você tem com o clube, da paixão que você tem com o clube, se você não quiser falar até pelo fato da parte ética também, eu vou te entender, como é que você tá observando tudo isso, o Santos aí, é o clube mais longevo entre as séries A, B, C e D, que não ganha uma partida sequer, já são 12 jogos, com a vitória do Real Noroeste ontem na Copa Capixaba, que tinha 16 jogos sem vitória, e o Real Noroeste ganhou ontem do São Mateus de 8x0, o Santos é o time que das quatro séries do futebol brasileiro há mais tempo sem vencer uma partida, como é que você tá observando as tomadas de decisão da gestão, os atletas que até pouco tempo foram atletas teus, como é que você observa tudo isso? Ademir, logicamente, a gente vê a situação do clube com 12 partidas sem ganhar, e a gente fica um pouco apreensivo, até porque eu fui na Vila, lá no meu cantinho, ver o Santos Internacional, achei que o Santos merecia ganhar aquele jogo na Vila Belmiro que acabou 1x1, fez grandes partidas aí com o Nils, com um monte de jogadores, e a bola, infelizmente, entrou, e ultimamente algumas partidas abaixo o jogador vai perdendo a confiança e realmente isso vai dificultando, eu penso assim, acho que é um momento de todos se unirem e querer o melhor para o Santos, entendeu? E eu sou um desses caras, eu acho que o Paulo é um grande treinador, chegou aí, como o Daírio também era, meu amigo, entendeu? E o Paulo é um grande treinador, um cara que está tentando criar o seu modelo para comandar o clube, então eu tenho total confiança nele, acho que ele vai fazer um grande trabalho, entendeu? Então peça ao torcedor, a todo mundo, que faz o pensamento positivo, agregue, torça pelo nosso Santos, junto com o Paulo Turra e sua comissão, que a gente dê afluídos positivos para esse momento, que realmente precisa, é um momento delicado, eu acho que ele está tomando as decisões que ele acha que tem que tomar, ele está lá dentro, ele sabe o que é melhor para o clube, num momento ou não, agora sim, bem nítido e claro, há mais de dois anos e meio, que eu como auxiliar fixo eu falava sempre, que precisa de contratações, de quatro contratações, de jogadores experientes, jogadores que vão agregar essa molecada, essa molecada eu posso afirmar para todos, que dentro do Santos não tem nenhum jogador que não queira o melhor para o clube, que queira sacanear o clube, isso eu tenho certeza que não existe, e são todos querendo dar o seu melhor para colocar o Santos no seu devido lugar, a molecada trabalha muito, só que tem que entender que precisa chegar a quatro treinadores, até para dar esse respaldo para o próprio Paulo Turra nesse momento, entendeu? Jogadores, jogadores. O que eu falei? Desculpa. Treinadores. Não, desculpa, chegar a esses quatro jogadores para que dê esse respaldo para o Paulo Turra, até para essa molecada dar uma... A gente falou de fato novo na época do Giovani, né? É a mesma coisa agora, precisa criar um fato novo, entendeu? Então, o fato novo é chegar a quatro jogadores de experiência, eu falo isso para todo mundo, o Neymar foi o Neymar, com certeza, o Ganso, o Robinho, mas do lado deles tinha Edu Gacena, Durval, Léo, Renatinho, Paulo Almeida, Elano, Fábio Costa, então precisa desses jogadores, e não é possível que você não entenda isso, os meninos que estão lá estão desgastados, eles estão dando a vida, e o resultado não vem, é que nem a avestruz, é enfiar a cabeça no buraco, é difícil, e essa mudança, essas chegadas que agora eu acho que são, que vai acontecer, são primordiais para junto com essa molecada tentar levar o Santos a pontuação que necessita ter, eu acredito muito, eu quero muito que isso aconteça, eu acredito muito no Paulo, o Paulo é um grande treinador, estava do lado de um cara mega campeão, aprendeu muita coisa, eu tenho fé e torço muito para que ele faça um grande trabalho, e coloque o nosso Santos no seu devido lugar. Victor, antes de partir para o Superchat, vou deixar você fazer aí o questionamento. Eu queria aproveitar, porque eu lembro que no momento do título do Marcelo, eu como a gente citou, conheço o Marcelo há bastante tempo, desde muito, até de menino aí, na época de base do Santos, até, de ter acompanhado o início dele, tudo, e quando eu vi, morava em Goiânia, e vi a imagem que a gente vai mostrar, só que na verdade é o dia seguinte, mas o Marcelo sendo campeão é um técnico do Santos, eu conheço ele há bastante tempo, eu sei da relevância que o Santos tem na vida dele, eu queria que ele falasse desse momento, porque eu sei, quando a gente acaba conseguindo bater campeão, né Marcelo, no futebol a gente vai ver que muito do que aconteceu antes valeu muito a pena, e eu nunca vi ninguém, a gente pode até colocar um trecho aqui, inicial, eu nunca vi ninguém lembrar e agradecer, isso eu fui até citado pelo Quesada, se eu não me engano, durante a... Isso é um absurdo, isso é um absurdo, eu nunca vi ninguém lembrar e citar tanta gente, tem gente que até brincou com isso, Nesse dia aí do troféu, o Thiago Leifert foi na festa, o Thiago Leifert que apresentou essa festa, aí na hora de eu pegar a medalha, ele falou assim, não, só não vou passar o microfone para ti, senão a gente não acaba a festa. Por causa da lista, por causa da lista. Da lista. Vamos colocar isso, eu acho que isso é legal, que tem molecada aqui que já faz um tempo, né Marcelo? Pô, tem cara aí que... Leandro, só dar uma licença, eu posso primeiramente dar boa noite, eu queria fazer uns agradecimentos aqui, antes das perguntas. Eu posso começar assim, Vinícius? Da lavanderia. Pode ser, não? Tem problema? Pode. Eu queria agradecer muito, as coisas na vida a gente não consegue sozinho, nada sozinho, eu tenho essa consciência muito, tá? E eu quero fazer uns agradecimentos aqui. Eu quero fazer a portaria do CT do Santos, o pessoal da Yamaha, a Santos TV, o Pirata, o Fábio Cadelini, o Bruno, o Vitor, o Marcelo e o Fernando, o nutricionista Sandra, assessoria de imprensa, o Aniel, o Vinícius, o Fabiano Fará, a psicóloga, a Juliane, o pessoal do hotel, a dona Naira e o Márcio da recepção, ao Wilson, que é o administrador do CT, a Ritinha e a Maria, que fazem parte lá da arrumação dos quartos, na cozinha, a dona Cida, o Edilson, a Vilma, a Eduarda, a Regiane e o Jefferson, os fotógrafos do Ivan e o Saibon, os garçons Leandro e o Douglas, a secretaria Fernanda, a Daiane e a Raquel, que não está mais com a gente aqui, não que morreu, pelo amor de Deus, ela está nos Estados Unidos, mas ajudou bastante a gente, na rouparia o Salado França e o Fabinho, os médicos Ogabe, o Zenaide e o Ricardo, as fisioterapeutas, a Velhino, o Tiago e o Tom, fisiologia Luiz Fernando, o massagista Valder, Jorginho Zé, o enfermeiro Clóvis e o seu Silvio, que está aqui há mais de 30 anos, o cara que cuida do campo, o seu Messias, o cara que toma conta da Vila Vermelha, que tem mais de 50 anos de clube, o Maneco, os serviços gerais lá do dia a dia, aquele pessoal que ninguém vê, o Vasco, o Picurei, o Tatu, o Humberto e o Joãozinho, as lavadeiras do clube, aquelas duas senhoras que ficam lá, trabalhando sem parar, a dona Deise e a dona Sirleide, e a minha comissão técnica, Serginho Chulapa, Calito, o Luquinha, o Arzu, o Edinho, que hoje está no Mojimirim, mas também fez parte dessa história, o Marcos, meu cunhado, que é assessor da preparação física, o Fernando, e o Ricardo Rosa, que hoje trabalha com o Neymar, também fez parte dessa história, ao staff, todos lá do CT, o Dimas, o André Zanotto, o Dagoberto, o Clodoaldo, o Léo, que nos ajuda diariamente, a toda a diretoria, Modesto, seu conforto, o comitê gestor todinho, ao Marcelo Teixeira, e seu filho Marcelinho, que compareceu diariamente, nesses momentos agora, de finais lá no CT, a toda a imprensa, a vocês, que eu tenho total consciência, que hoje eu estou em uma posição, aqui de campeão, mas também, no dia que eu tiver que fazer, alguma coisa errada, vocês vão vir, eu estou super tranquilo, quanto a isso, de coração aberto, eu falo isso para vocês, e aos atletas, Vanderlei, Vladimir, Gasparotto, João Paulo, John, Vitor Ferraz, Cicinho, Guedes, Chiquinho, Caju, Zeca, Gustavo, Brás, Werley, Paulo Ricardo, Jubal, Valência, Lucas Otávio, Alisson, Leandrinho, Renato, Elano, Lucas Lima, Marquinhos, Gabriel, Cittadini, Crispim, Robinho, Gabriel, Geovânio, Ricardo Oliveira, Tiago Maia, Serginho, Cristian, Diego Cardoso, a minha família, em nome da minha mãe, Amélia, meu filho, João Marcelo, que está aí, a todos os times que eu, que eu joguei na Vaz, é que eu tenho muito orgulho de falar, Bahia de Abreu, Esquadrão do Momo, Lago São Bento, Juventude, Pescado Moura, Bandeirantes, Santa Rosa, Flor de Maio, Canto do Rio, Fátima, Luiz Gama, Três Cores, Casqueiro, Saldanha, que é o meu time lá do que chama-se Marília, que eu joguei há mais de 20 anos nele, o Atlânto, o Aimorel, Saldanha, pessoal do Canal 2, Lá da Bola, que eu jogo toda a quarta e sexta, e o pessoal do Clube da Ponta. E eu queria também agradecer a empresa NN, que me deixou tranquilo esse tempo todo, que é a empresa do Neymar, nome do Neymar, do Xist e do Manuel, que ele me deu uma ligação, logo assim que eu fui interino lá para Ribeirão Preto, me deixou super tranquilo, que ele do lado de fora ia tomar conta, pela amizade que eu tenho com ele há mais de 20 anos, de Várzea, de Flor de Maio, que eu acabei de falar. Eu agradeço demais. ele não fez questão nenhuma de divulgar, que estava tomando conta da minha carreira, espero isso tudo passar, para que as coisas aconteçam. Também não estou preocupado com o que vai acontecer daqui para frente ou não. E agora vai ser meio complicado, mas eu vou ter que falar. Criar muito meu pai aqui, ele não está? Meu avô João, meu tio Zé, meu tio Antônio, o Vicentão, o Vicenço de Gregório, que foi diretor aqui. A minha escola de samba Brasil, tem 66 anos nessa cidade, que eu amo de paixão, ao Paulinho, que morreu faz um ano agora, que era o mestre de bateria nosso. Muita falta, essas pessoas tinham que estar aqui, infelizmente não estão. Mas isso tudo é para esse pessoal todo. Sem eles eu não estaria aqui não. Esse pessoal de lavadeira, de todo mundo, eu tenho que agradecer. E agradeço demais. Muita saudade do meu pai, de todas essas pessoas que eu falei. Mas agradeço. Desculpa tomar o tempo de vocês com isso. Mas eu me sinto no direito de agradecer essas pessoas, que estão no dia a dia e não aparecem. Mas que são fundamental, a opção de estar conquistando o título hoje. Obrigado e desculpa a todos aí. Muito bem. Marcelo... Vai ficar rolando que agora, pessoal, vem bagunça contigo aí, Marcelo. Já te tirei o áudio aí. Queria que tu falasse desse momento aí. Eu me emociono quando vi isso. Tu é doido, velho. Esse dia aí, assim, é uma coisa que eu, desde pequeno, sabe, tu faz aquelas fantasias, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, de mirar uma coisa. Eu sempre falei, pô, vou agradecer, quero agradecer a todo mundo. E quando essa história começou a rolar, eu comecei a pensar nisso aí, de agradecer, e, porra, eu vou te falar, não tem dinheiro no mundo que pague esse momento que eu passei aí. Não tem momento... O Gabriel foi me dar um beijo aí. Não tem... Não tem... Não tem dinheiro no mundo que pague a satisfação que eu tava aí nesse momento. Você tá na sua cidade, no time que você ama, sendo campeão, em cima de um adversário tão grande como o Palmeiras, e uma semifinal contra o São Paulo, né, e... Isso aí foi um dia para eu não jamais esquecer na vida. Muito feliz, pô. Tá louco. Só agradeço... Agradeço o Santos a tudo que eu passei na minha vida. Muito obrigado. Tu vai entrar aqui no superchat, mas já que você falou da semifinal, eu não posso esquecer desse dia. Foi esse dia que o Caveirinha pegou a bola na... Foi. Na grande área da defesa, fez o gol e saiu vomitando? Foi. Pique que ele deu. Estou na entrada da área. Aí o Marcelo chega pra ele, se eu tiver errado, tu me corrija, porque me falaram, tá, Marcelo? Tu corre demais, mas tu tá correndo errado, Caveirinha. Moleque espetacular. Aí tu consta, cara. Muito bem, muito bem. Cheio pro superchat. Aqui. A galera que fez pergunta aqui. Eu queria agradecer o Rinaldo Diego, que é o mais novo membro do canal. Rinaldo, se for categoria gol de ouro, me manda no privado do Instagram ou através do prontoefaleioficial.com prontoefaleioficial.com o teu telefone pra me colocar no grupo de WhatsApp, tá bom? O Marcão Rocha, o melhor treinador da gestão Rueda. Lembro do jogo contra o Palmeiras quando você treinou na semana do time e o mesmo jogou de igual pra igual, onde o time chutou muito a gol, coisa que não fazia. Ele tá se referindo àquele jogo que o Santos perdeu por 3x2, mas foi pau a pau com Palmeiras? Será que é esse? É, acho que é. É, legal. Vitor Hugo, de chá de bisco. Parabéns, Lagoa Coca-Cola. Tu tá do chá de bisco, tu? Não, não, não vou falar o que que é. Deixa pra lá. Campari. Não, ele não bebe. Não, eu não bebo álcool. O Fabrício Neves. Boa noite a todos. Marcelo, Marcelo, qual a sua opinião do Santos hoje e se tem vontade de voltar um dia pro Santos? Vontade de voltar? Tenho certeza que ele tem mais. E de hoje ele já falou. Já falei, é isso aí. Nós temos que juntar as forças agora, pensamento positivo, dar força pro Paulo Turri, sua comissão, e esses jogadores que estão lá, que o Santos tem certeza que vai sair dessa situação. Todo mundo junto, pensamento junto, que vai dar tudo certo. Não sei se você vai querer falar, até por questão de ética, mas o Diogo Pereira pergunta o que você acha dos afastamentos do Turri. Eu vou emendar uma pergunta junto com essa. O Soteudo dava trabalho contigo também, Marcelo, ou não? Não, cara. Eu, assim, com o Soteudo eu não tive nenhum tipo de problema. Inclusive, naquele jogo lá da LDU, lá na Altitude, eu não tinha muita afinidade com ele. E eu me consumi naquele dia no vestiário porque eu precisava dar um jeito de falar com ele, de deixar ele ligado no jogo, que eu ia precisar dele, né? Não só dele, como do Marinho. Por o jogo ser na Altitude, nós fizemos o Kuka, tinha um esquema de marcar direitinho e deixar eles mais para... Para definir. É, mais solto, porque na Altitude é difícil, né? O Kuka sempre deixou isso aí com o próprio Eudes, o Cuquinha. E eu não tinha essa afinidade com ele como o Kuka tinha, sabe? Aí eu lembro que na roda, lá na hora de entrar em campo, eu gosto de entrar no meio da roda, tal, vamos lá. Aí eu fui e apontei o dedo para ele. E você, baixinho, você vai ganhar o jogo para nós, está escutando? O que vai acontecer? Meu, ele tomou um susto, cara. Eu nunca me esqueço. Ele fez um gol, acho. Não foi isso? Fez. E esse jogo foi a maior apresentação do Pará que eu vi na minha vida. Ah, Parazinho. O dia que eu chamei ele de monstro. Ele estava com sete pulmões aquele dia lá no Equador. Porque esse homem correu, Vitor Hugo, eu nunca vi ele correr tanto. E depois desse jogo, eu lembro que no avião, o pessoal foi lá atrás, tomava um negocinho. Aí eu só escuto, prof, prof. Aí o Marcelo está chamando lá. Aí ele lá no fundo, o Soteodas, prof, venha, vamos brindar. Aí eu fui lá, sentei com a molecada dois minutos. Mas comigo nunca deu problema, não, Soteodas. Assim, a respeito do Paulo, assim, eu não posso falar, nem por ética, porque eu não estou presente. E o Paulo tem as convicções dele, cara. O momento é delicado, ele está tendo as convicções dele. Volto a dizer, eu não posso opinar quanto a isso, o importante é dar moral para o treinador que está lá. É um grande treinador e está tentando fazer com certeza de tudo para fazer o Santos vitorioso, eu não tenho dúvida disso. Eu não gosto muito dessas perguntas na condicional, de algo que não vai acontecer, porque já aconteceram outros passos, mas o time praticamente fez o superchat, eu vou fazer a pergunta para o Marcelo. O Felipe Teixeira, Marcelo, apesar de tudo, se te chamasse agora para ser treinador, quando daí foi demitido, você votaria? Não iam chamar nunca. Iam estar assinando atestado de que é raro. E tem pessoas na gestão que infelizmente não têm essa humildade. Marcelo, quer responder? Não, assim, Ademir, como é que eu vou falar não para um clube que me deu tudo, que me deixou hoje com todo aprendizado que eu tenho, com título nas costas, um dos 11 treinadores campeão da história do clube. Eu estou à disposição sempre o Santos, isso aí é de vida, isso aí é para o resto da minha vida. A gente quer o bem do clube e toda vez que o clube precisa da gente tiver a possibilidade e com certeza a gente vai aceitar. O teu nome está na história, Marcelo. O Henrique Oliveira, Felipe Andres, Bruno Henrique, sabe de alguma coisa, Ademir? Não, não sei. Outra coisa, Felipe Andres ganha um milhão e quatrocentos mil. Um milhão e quatrocentos mil. Quem vai pagar um salário desse aí? E outra, o jogador é um dos maiores ídolos da história do século, considerado pela torcida do Lazio. O cara é tão ídolo lá que ele saiu para o Estran, é meu amigo, inclusive. E ele voltou para o Lazio, coisa que é incomum na Itália. Mas tem que ter like, né, Ademir? O pessoal fica, inventa, solta o nome aí para ver se... O Eduardo... Essa aí não foi para o Marcelo, por isso que eu não direcionei para ti, Marcelo. Eduardo Lima, Marcelo Fernandes, comenta sobre o caso do Natan, Lucas Pires e Soteldo. Para mim, jogador não é só jogador, eles representam uma instituição muito grande que é o Santos. Você deve ter tido conhecimento aí das coisas que aconteceram com o Natan, Lucas Pires. Não, tive. Tive. É lamentável, né, Ademir? Uma situação que o clube se encontra, né? E eu acho que o profissionalismo é tudo. Logicamente, que ele está num momento de lazer dele, mas pela situação, pelo profissionalismo que hoje os jogadores têm, tanto que isso acontece com uma minoria. Mas, assim, são garotos do bem, são garotos que com certeza não queriam prejudicar em nada. Aconteceu uma lição de vida que eles vão carregar. E é assim que funciona. Eles acabaram prejudicando a si mesmo, né, Marcelo? Exatamente. Assim, é aquele negócio, sabe? Não cabe mais, não cabe mais jogador assim, você entendeu? Você tem que ter consciência do que está acontecendo à sua volta, sabe? Não é? O Santos é muito grande, a situação que o Santos está hoje não existe isso de... de estar... Tem que ter esse feeling. Eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado, Ademir? Até aproveitar o gancho, eu vejo jogador com um monte de staff, personal estilo, o cara não sei o quê. Tem que ter um cara nessa hora para falar para ele, não vai, está errado, tu não vai pegar a chave do carro dele e tirar, mas não, os caras ainda vão, ainda vão junto. Vai junto, vai junto. Então aí fica difícil, né? Tem que ter noção do que está acontecendo, entendeu? Infelizmente aconteceu que o Pires, eu conheço, é um grande menino, não conheço o Natan, o Soteudo também não sei o dia a dia o que aconteceu, mas é um menino que eu gosto muito, um grande jogador que tem tudo para dar continuidade na carreira dele. Você jogou, além do Santos, em times grandes aí do Nordeste, do Sul, você acabou de falar. Tu ia, tu saía na balada? Saía. Quando ganhava. E quando eu perdia? Perdi, está louco. Para onde? Nem para jantar no restaurante da esquina, né, cara? Eu pedia um chique. Ô Marcelo, e se fosse segunda-feira, uma hora da manhã, tu ia? Pô, pelo amor de Deus, né, velho? É, difícil. Mas ali foi aniversário do Rodrigo, né? Foi aniversário do Rodrigo. Foi aniversário em janeiro, uma festa que ele fez. Ah, foi uma festa que ele fez, achei que era aniversário dele. É, mas o Natan jogou com o Rodrigo aonde, né? E aqui eu vou ter que fazer um comentário, não sei se o Vitor Hugo, que eu também percebi que você emocionou. Eu me emocionei no dia, né, porque eu estava na coletiva que aconteceu isso aí. Ronaldo aqui, sou gremista, gaúcho, mas essa cena de uma cena agradecendo a todos, lembrando da família, foi emocionante. Gratidão é tudo na vida. Cara, quando tu falou do teu pai ali, mano... É, o pai é que me pega que o meu pai também já foi, né? O meu não foi, cara, mas meu pai é meu grande amigo, cara, é o cara que eu converso quase todos os dias. Foga-se, né, Demir? É o que me dá os melhores conselhos, é o cara que me encaminhou na vida. Porra. Puta, eu achei bacana pra cacete, velho. Tem cara que levou aquele na brincadeira, tirou sarro. Eu vou te falar o seguinte, eu já achei que foi uma baita declaração, cara. Desculpa. O meu pai, o meu pai viu o jogo da curva ali do Santos, ali da entrada do portão principal. Sim, do portão. Ali tinha um bar ali, tinha um bar naquela curva. Toda curva tinha um bar, né, antigamente, né? Sim, sim. E eu lembro que o dono daquele bar, ele tinha dois bancos que ele colocava encostado no negócio pro meu pai, o falecido Caburé, ver o jogo do Santos. Meu pai tomava cerveja pra ver o jogo do Santos naquele escanteio ali. Tinha dois bancos, um pro meu pai e um pro Caburé. Tu acha que eu queria que o meu... O Toninho, teu tio que tu falou, o Antônio Fernandes que foi técnico do Santos. O Antônio e o meu tio que foi técnico do Santos. Eu lembro. Foi técnico do Santos. Que também foi campeão pelo Santos. E eu queria o meu pai ali, né, cara? Meu pai, meus tios, meu avô. Mas é assim, aquilo ali foi de coração, cara. Eu volto a te dizer. E eu lembro no dia, tu fez questão de... Lembrei do Vicentão, cara. Fiz questão de lembrar do Vicentão. Vicentão de Gregório. É. E tu trouxe teu filho pra dentro do campo. Achei uma... É, foi do cacete. Aquilo ali é... Não tem dinheiro que pague aquilo ali, Ademir. Eu agradeço a Deus de ter passado por isso aí. E o Eduardo Lima também fala que você... É fenomenal esse agradecimento. Eu vi que muita gente tirou sarro, né? Não tá acostumado a ganhar e tal. Eu já vi de outra forma, né, cara? Eu achei que foi uma baita... Mas o sucesso incomoda muita gente, né, Ademir? Quanto mais você... Muita coisa pra mim na sequência minha dentro do Santos depois que eu fui campeão piorou. Onde era pra melhorar, piorou. Tem pessoas que acham que porque eu fui campeão como treinador que eu não poderia continuar na minha posição ajudando o clube. É uma coisa impressionante, né? É um negócio pequeno, né? Muito pequeno. Mas isso aí é. São pessoas pequenas e mínimo possível. O Santos é maior que tudo isso. Eu também passo por... Eu nasci... Meu pai me ensinou que a gente nasce pra tropeçar em elefante, não em formiga, né? Então a vida é assim. Vendeu meu merchan aqui antes da gente ir pra parte final. MD Veículos compra, vende e financia. Fica na Praia Grande na Avenida Presidente Kennedy 2355 da minha amiga Arícia lá na Vila Guilhermina. Você tá querendo comprar um carro? Melhor preço é na MD Veículo. Quer vender? Eles pagam bem. E as menores taxas de financiamento. Dá uma olhada aí no Instagram arroba MD Veículos Litoral e adquira o seu automóvel. Vai fazer uma fezinha nesse final de semana? Aí Santos e Goiás domingo 11 horas da manhã bola rola na Vila Belmiro. Então eu te dou uma sugestão. amabete.bete o lugar dos apaixonados por apostas. Você que tá fazendo musculação e que entrar no shape tá precisando de um suplemento natural? Suplementos e produtos naturais é na Outlet 013. Sigam no Instagram arroba Outlet underline 013 underline suplementos. Agora se você quer meter aquele churrascão gostoso com o Marcelo Fernandes e o Vitão gostam é na Vila Unitar Premium Beef lá na Vila Madalena em São Paulo. Sigam no Instagram arroba com o BIT com dois ex. Podem mesmo. Eu vou sugerir eu vou até interromper pra sugerir uma coisa pro Unitar Beef já que eu tô longe e não tenho direito a receber um kiss tô no sul do Marcelo não manda era justo se o Unitar Beef pudesse contemplar os convidados né Marcelo já que tu tá em Santos tu pode eu vou falar eu vou falar pro Marcão pra entregar lá no ganhe Marcão eu abro mão do meu e dou pro Marcelo falar pra ele porra obrigado na Vila Unitar Premium Beef maminha picanha filé mignon contra filé alcatra carnes nobres brasileira e argentina é na Vila Unitar Premium Beef sigam no Instagram arroba unita.bif acho que eu não esqueci de nenhum não esqueci de ninguém não, não empatamos viu Ademir um a um é? tava um a zero Palmeiras empatamos agora ih caramba na Vila sub 17 é isso sub 17 campeão brasileira estreia a duel Palmeiras é um grande adversário tá bom tá bom pintou outro superchat aqui ó o Marcelo Stolanov sou palmeirense mas meu pai era santista realmente emocionante a parte que o Marcelo agradece ao pai aproveitando o superchat com a opinião do Marcelo a respeito da conduta do Abel Ferreira à beira do gramado você já fez duelos contra ele esse de 2021 com um baita duelo e o Palmeiras fez o gol no final 3x2 e o Santos foi pro último jogo precisando vencer Marcelo é isso aí não cara assim ó eu acho o Abel um excelente treinador um cara que fora da curva tá fazendo um trabalho maravilhoso no Palmeiras mas eu acho também que ele exagera um pouco nas coisas muito muito eu acho que pelo time que ele tem acho que não equivale o grau de discussão que ele tem com a equipe que ele tem entendeu eu acho que ele mas é o temperamento dele né logicamente agora tá muito tá muito desacerbado esse negócio agora aí ele até tá tentando se controlar mais mas é o estilo dele ele não não acredita que ele passa Marcelo tu não acha Marcelo tu não acha que no caso dele falta pra ele ter um auxiliar que faça o contraponto o auxiliar dele é pilhado que nem ele né rola muito isso né o Muricy tinha um jeito o Tata tinha outro mas o Tata não segurava o Muricy na hora que ele queria escutar o Salsam eu sei não segurava o próprio Claudinei o próprio Claudinei trabalhando contigo é um cara mais impulsivo até do que o Claudinei essa combinação é importante eu acho que talvez isso que o Abel não tem não o contraponto é fundamental né se você só ter você só ter auxiliar que te diz amém não funciona não você tem que ter um cara que enxergue além do que você tá enxergando com certeza é importantíssimo mas assim é que nem eu falo eu acho que o Palmeiras tem uma equipe tão boa tão bem treinada que eu acho que tem hora que eu acho que é fora do contexto da equipe que ele tem entendeu tipo de reclamação de tudo eu acho que não tem necessidade disso tudo mas é um excelente treinador tá louco Vitor Hugo tuas considerações finais até porque pra quebrar aí que eu fiquei realmente emocionado com esse negócio na história do Marcelo eu separei tava preparado sabia que ia fazer manda pra mim isso aí não vou te mandar fica tranquilo eu te mando manda pra mim o Marcelo conta o pessoal o pessoal gosta de resenha aqui a gente falou de coisa emocionante legal eu tenho uma passagem com o Marcelo que eu falei que ia contar lá no final que o Marcelo jogando jogava mais de volante né Marcelo na VAR e a gente tem uma passagem que hoje onde é o shopping os mais novos aí tinha os campos ali do BNH né vários campos ali vários times e o Marcelo era um cara que jogou em vários times desses times do BNH pode citar até alguns aí quando ele for responder Vergueiro e Botafogo é meu time de VAR que eu torço é o Botafogo do BNH sim e aí o que que aconteceu tanto o Marcelo quanto eu a gente jogava no time do Pepinho do Alexandre Macia filho do seu Pepe campeão sub-20 pelo Santos que também fazia parte né trabalhou junto com o Claudinei também antes do Claudinei chegar no profissional era auxiliar dele e ele tinha um time dele que ele fazia meio que uma seleção né e aí até eu fazia parte do time mas eu era o mais novinho e a gente foi jogar semifinal contra o time do BNH que eram os amigos do Marcelo o Marcelo ali e o pessoal pegando no pé o campo cercado de gente cercado cercado os caras jogando rojão e tal semifinal vai pra prorrogação jogando contra os caras e uma inventária do Marcelo jogando centroavante eu não sei se foi ideia dele ele pode contar não sei se ele lembra e eu jogava pelo lado direito me colocaram na ponte esquerda esse dia o Pepinho mexeu no time eu sei que foi pra prorrogação morte súbita e aí o Cizinho que o Marcelo lembra bem que é muito conhecido na vaga de Santos faz o gol na linha é impedido faz impedido que ele mesmo sem graça não comemorou só que imagina pro time do BNH pro time do BNH pro campo do BNH cercado invade pra comemorar o árbitro que era conhecido o apelho dele era Paulo Coelho porque ele parecia o Paulo Coelho já apitou que era morte súbita saiu o gol e ele correu pra casinha que era tipo né e pra se esconder era o barracão era o barracão não ia fazer nada porque era na casa dos caras não sei o que quem disse que alguém segurava o Marcelo Marcelo foi lá e os caras pegando no pé dele invadiam o negócio pra querer pegar o homem pelo colarinho e tudo e eu só vi o Paulo Coelho e ele falando mas o que que eu queria que eu fizesse eu não marcava o gol pros carros e eu tava morto os carros invadiram o campo o Paulo Coelho e o Marcelo queria pegar ele e a gente não tinha o que fazer quanto é essa aí Marcelo lembra dessa eu lembro isso é uma confusão do cacete mas assim isso aí isso aí só caleja a gente na vida você não gosta de perder nem para o ímpar viu Vitor antigamente antigamente as confusões eram até mais sadia do que hoje antigamente era vou pegar vou fazer agora não agora tu não pode fazer nada risca um cara pegar um revólver o negócio então já já complicou antigamente era mais sadio entre aspas eram aquelas confusões mas muito afalatório que vale que a gente está cheio de saúde vamos embora Marcelo queria agradecer a tua presença a tua transparente você foi transparente o tempo todo aqui quando foi tocar alguns assuntos delicados como foi a tua saída última do Santos da forma com que ela aconteceu tu sabe do carinho do respeito da admiração que eu tenho pelo jogador que foi pelo atleta pelo ser humano pelo pai pelo filho pelo pai de família e a gente sabe da tua qualidade tua gestão de pessoas que era muito boa os meninos do Santos eu sou testemunha eu não fazia treinos mas eu viajava constantemente as rádios hoje nem acompanham mais quando é jogo fora faz do estúdio e aqui os da Vila Belmira e São Paulo no mar por exemplo a minha rádio não sai até Barueri de Barueri para lá já não vai mais antigamente eu lembro tem que contar do Marcelo no Nordeste e no Sul a gente ia em tudo eu sei do que estou falando então eu só desejo do fundo do coração que logo pinte um clube para você que você possa fazer o trabalho não deu nem tempo de falar mas eu lembro que você pegou um time que estava na zona do rebaixamento com a portuguesa santista em 21 17 17 perdão 17 perdão 17 você botou o time no playoff final se não fosse roubado no mata-mata lembra aquele pênalti que o cara ia botar a portuguesa que aquele ano eu vou ser sincero fui acompanhar alguns jogos eu não esperava mais nada português o Santos emprestou o treinador Vitor Hugo e ele pegou o time na zona de rebaixamento na última rodada nas duas últimas ele entrou entre os oito em sétimo a última nós empatamos com o Monte Azul lá em Monte Azul 0x0 disputava a vaga nós e eles isso aí isso a classe ficava um ia falar isso agora essa classe ficava um e entrou e foi assaltada aqui e no jogo fora eu sempre acompanho os dois e então a gente sabe também do teu trabalho no voo solo como técnico do Santos e da prova portuguesa santista eu desejo do fundo do coração e cara as pessoas passam na instituição mas o amor que você tem pelo clube com certeza e o teu trabalho fica cara e eu tenho certeza pela pela identificação que você tem com a instituição e por tudo que você conhece de bastidor de Santos eu só espero que a minha profecia aí aconteça em breve mas eu tenho absoluta convicção que você vai voltar em breve pro Santos porque o Santos precisa de pessoas como você precisa de pessoas com identificação no clube enraizados que sabem o que é o cheiro da relva o que é vestir uma chuteira onde quando o cara tá dando migué onde que as bocadas aqui em Santos se o cara tá ou não tá quem que tu tem que chegar quem que tu não tem que chegar infelizmente não é nada contra não tô com xenofobia que não pode trazer profissional de fora claro que pode mas esses caras tem que agregar com aqueles que estão aqui e o Marcelo acho que é um grande exemplo disso tanto que o jogo ele comandou o time na era rueda mesmo com um elenco limitado e com material humano duvidoso foi o que teve melhor aproveitamento pois não Vitor desculpa aí só pra fazer um adendo que eu acho que eu arrisco dizer até que o Marcelo deve ser promessa de campanha de alguns candidatos ah não tenho dúvida porque pra voltar o clube né pode ser com auxiliar fixo seja qual for a função porque tem muito torcedor que tá acompanhando aqui que não viu o Marcelo jogar que não era daquele tempo e que tá aqui acompanhando a gente muito tem a ver com você também Ademir mas muito porque tem esse desejo a gente percebeu pelo chat de que também considera que foi injusto a saída e a questão desse retorno eu acho que é vontade de muitos santistas eu acho que vai ser promessa de campanha de alguns candidatos viu Marcelo eu aviso que dizer isso já que a gente foi transparente durante toda a live eu vou ser sincero eu achei que apareceu aí alguns imbecis e sem noção xingando o Marcelo não apareceu um eu acho que isso aí é prova do trabalho que você fez é um termômetro do que tu desempenhou no clube eu só vi aqui volta Marcelo pretende um dia ser gerente do Santos aqui o Vander Gonçalves Marcelo e Azul gritando com incentivo era muito Flórida Marcelo Fernandes é raiz raça e incentivo Marcelo eu só vi elogios eu acho que isso aí é um isso demonstra tudo aquilo que construiu e que aquelas pessoas que desabafaram naquele momento difícil que o Santos já estava vivendo na tua saída Marcelo era muito precisava arrumar um bote expiatório eu acho que naquele momento infelizmente e assim Ademiro eu não culpo essas pessoas também elas tentam mas assim mas aí o tempo te mostra qual é a realidade entendeu então nada por acaso a minha saída do Santos também não foi por acaso tá aí tudo aí a Clara mostra de que aconteceu deixou de acontecer Ademiro eu só tenho que te agradecer sempre tanto aquele cara que eu xinguei e queria matar como que é meu amigo o próprio propriamente o Vitor também o Vitinho porra prazer enorme estar com vocês e prazer enorme estar falando do Santos é um clube que a gente carrega dentro da gente a gente é profissional lógico já joguei contra o Santos pelo adversário maior dele já ganhei do Santos lá no Parque São Jorge no Sub-23 trabalhando do outro lado e assim eu tava lá esse dia eu tava lá esse dia sou profissional e a gente a gente preza pelo profissionalismo mas o Santos é o carro-chefe de tudo isso é o que me deu oportunidade o que eu devo tudo que eu aprendi que aprendo a cada dia e pedi mais uma vez a torcedor Santista todos os Santistas todos que querem o bem do clube vamos levar o pensamento positivo vamos dar essa força pro Paulo vamos eu sei que tá proibido entrar em campo agora né no estádio mas vamos vamos dar essa força pensamento positivo mensagem positiva que o Paulo é um grande treinador e eu tenho certeza que ele vai fazer um grande trabalho tá bom? Obrigado esse cara aqui a última MRF ele usou as siglas do juiz que apitou a final Santos e Botafogo 95 acho que ele tá de piada ah MRF eu não falo o nome dele eu não falo mesmo jeito que tu não falou o nome do gerente eu não falo o nome desse cidadão eu criticava sem conhecer mas depois dessa entrevista PQP ouvi muita opinião ali o MRF o problema é esse cara é tu não conhecer as pessoas é tu se emprenhar pelos ouvidos e hoje em dia o que vem de muito é desgraça falar mal dos outros hoje tu ser direito ter caráter é uma coisa absurda não pode não é o nome do juiz ele tá falando Marcos Ravadani Ravadani abraço pensei que tu tava com brincadeira e com piada de mau gosto posso citar uma coisa que eu escutei do seu Calinho seu Calinho Z que o Calinho japonês trabalhou trabalhou com o Marcelo trabalhou comigo o ensinamento do Tata sim o ensinamento do Tata que é uma coisa que o Tata dizia se alguém chegasse perto dele né Marcelo pra falar alguma coisa de alguém fazer uma foca ele falava assim pro cara vem cá tu ouviu tu viu ou tu ouviu aí o cara falava ah peraí não eu ouvi ah tu não viu não 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 vi então quando tu vê tu vem falar comigo era ele ele era show ele era show né galerinha o Bauerman hoje o pleno do Supremo Tribunal da Justiça Esportiva é fez novo julgamento e o Bauerman teve a pena estendida de 12 jogos para 12 meses então ele vai cumprir punição de um ano confesso que eu não conversei com ninguém aí que é advogado pra saber se essa pena é varda lá pra Turquia creio que sim porque as decisões aqui na Justiça Brasileira serão encaminhadas pela FIFA Marcelo satisfação falar contigo obrigado mais uma vez pela live Vitor Hugo obrigado mais uma vez e sábado horário incerto ainda a gente volta pra fazer a a live pré-jogo de Goiás e Santos uma final pro peixe viu Santos e Goiás Santos e Goiás que o jogo é aqui é o jogo é aqui perfeito é uma final viu gente uma final em julho pensamento positivo obrigado Ademir obrigado Vitinho valeu valeu boa sorte no Santos dá o like galera e se inscreva no canal pra concorrer uma camisa do Santos no fim do mês valeu tchau tchau obrigado